Calorosas saudações, meus caros amigos, bem-vindos a mais uma live stream. Digam-me desde já se o som está porreiro, se está tudo bem com a imagem, se o meu bronze está bem e se o meu cabelo também está nos devidos conformes. Meus caros, desde já muito obrigado, porque tenho mesmo que agradecer, porque antes da live começar, nós já tínhamos 100 likes. Não sei se tem noção disso, mas muito obrigado. Nas palavras de André Ventura, não meter like seria uma vergonha. Portanto, meus caros, sintam-se todos devidamente cumprimentados. Hoje vamos estar a fazer um throwbackzinho, porque eu tinha perguntado esta semana se vocês gostavam de reacts mais longas para live. E bom, enquanto não há próximas demissões no Governo, ou a Marta Temido não se candidata à Presidência da Câmara Municipal de Lisboa, vamos fazer algumas reacts enquanto lives, porque eu sei que vocês também gostam. Portanto, vamos adotar esse modelo, porque me parece legítimo. Antes de mais, vou só cumprimentar os meus ministros, pedir-vos, obviamente, para que metam like na live. Deixem-me ver só se ativei o chat, que é para os vossos comentários. Ativei sim, está tudo ok. Parece-me que sim, não é? Já agora, para a malta que estiver com curiosidade, há um novo som, agora isto é por substituição, não é? Agora, há um novo som, mantive o LA do António Costa e o Vergonha do Ventura, mas há um novo som para doações. Portanto, quem estiver curioso, que seja o primeiro a acusar-se. Acho que vão gostar. Bom, desde já comentam like e vou cumprimentar os meus ministros, que é para depois começarmos imediatamente a seguir, a reagir à live. Neste caso, há o debate. Quem quiser, já agora, tornar-se ministro, por 2,99, tem aí no botãozinho a dizer aderir, e tem direito a mais de 60 livestreams, a mais de 15 vídeos exclusivos e 18 emojis personalizados. Portanto, tem direito a isso tudo. Já agora, a malta que me perguntou relativamente à minha live de ontem, levou não sei quantos copyrights, não levou strike, porque pronto, é uma react, mas levou não sei quantos claims de copyrights para a i12, então eu tenho que estar a remover, a cortar os segmentos que têm copyrights. Lá para amanhã ou depois da manhã, ela já está disponível novamente. Bom, vou cumprimentar quem está aqui, dos meus ministros que eu vejo. Mappercraft, um grande abraço. Snid, o homem que fez com que eu levasse um quiz de copyright no dia de ontem. Estás desculpado, não precisas te pedir. PMMP, estás bom, um grande abraço. O Mapper novamente, João Brandão também está cá, Portugal fora da caixa, disse que eu estava a compor o meu biquíni. Bom, na verdade, meu querido, eu não uso biquíni, embora estes peitorais, como tu podes ver, que até mexem, não é? São maiores do que os seios de muitas feministas. Portanto, fiquem com inveja. Elas têm inveja... Isto é mentira! Mentira! Gostam? Eu sei que iam gostar. Grande Emily, um beijinho para ti, deixa-me só cumprimentar a malta, e já eu vou à tua doação. João Brandão, um grande abraço. Marvius, meu caro amigo, um grande abraço. O nosso empresário de serviço, o José Carlos Veiga, também está cá. O Vírus, o Carlos Branco. O Carlos Branco tem os melhores comentários, sem desprimor aos outros, mas enfim. Nézram também cá, o Hélder Luciano. Cumprimentos para a Suécia também. Hélder, um grande abraço. E acho que está tudo. Miguel Magalhães também está cá, o Art of Beast. E acho que está tudo. O LP, também o habitual. Sterban, meu caro amigo, estás porreiro, tudo bem. E acho que está tudo. Luciano Daniel, GT Vasco PVP também. A Emily fez a doação. Isto vai ser uma boss battle. Vai mesmo, vai mesmo. Eu sou-vos sincero. Eu já não me recordava de algumas coisas do debate. E passou apenas um ano. E vocês vão perceber o quanto a opinião pública mudou em termos daquilo que são os tópicos que são falados. A começar pela questão pandémica, que nós vamos ver logo a seguir. O Adriano Gonçalves também está cá. Um grande abraço para ele. E acho que está tudo, não é? Susana Dias, um beijinho. Gonçalo Silva, grande abraço. E acho que está tudo. O Afonso também. A Cristas. Susana Dias, Rafael Oliveira. Salário e o Mar. E está tudo, não é? Célio Barbosa. E acho que está tudo. Cumprimentados. Não me esqueço de ninguém. Os que chegarem depois, sintam-se devidamente cumprimentados. Com um abracinho, um beijinho, o que vocês quiserem, meus caros. Portanto, vamos reagir à entrevista. Desde já peço que metam o like. O like é fundamental, não é? Tal e qual com mais fake news para manterem a comunicação social a funcionar como funciona até aos dias de hoje. Bom, sem mais demoras, vamos começar a reagir. Deixa-me só ver se já tenho aqui. Tenho sim, senhor. É isso mesmo. Bom, dê-me só um momento. Depois digam-me se está tudo bem ou não. Vou tentar. Conseguem ver, não é? Deixa-me só ver se conseguem ver. Esperem. Conseguem ver, não é? Eu vou só soltar esta parte porque pode ter copyright. Isto nunca se sabe. Conseguem ver, não é? Parabéns-me que sim, não é? Viva o CDS, diz o Mappercraft. Já agora o CDS, não sei se viram no meu segundo canal, mas o Nuno Melo fez uma figura ridícula relativamente àquilo que é o próprio CDS. Ligou para... Só um resumo, antes de começarmos. O Nuno Melo ligou para o fórum de TSF ontem de manhã e o tópico era coligação PSD e chega. E o Nuno Melo ligou para falar do CDS. O Manoel Acácio, o apresentador, disse-lhe, pá, ó Nuno, está calado? Não te convidei para falar sobre isso. E o Nuno Melo passa-se, mas passa-se completamente. Começou a dizer, mas estás nervoso? Estás nervoso, Manoel Acácio? Pronto. Sem mais demoras, meus caros, vamos ouvir. Sejam muito bem-vindos a mais este debate de Legislativas 22, esta noite, frente a frente. Só uma coisa, meus caros, ouve-se bem, está tudo ok, complementem aí nos comentários. O homem responsável pela atual governação do país e o líder de um dos mais novos partidos do Parlamento, que diz que tudo fará para afastar a esquerda do poder. Vamos então ao debate. Já agora é nesta entrevista, está aqui um comentário, é nesta entrevista que o Ventura fala sobre os casos de Casa Pia, é verdade. Entretanto, deixem-me só agradecer à Emily, porque ela disse que isto, pela doação, um grande beijinho para ela. Obrigado, Emily. E pronto, quem quiser mais vezes ouvir a Joacim está à vontade, eu agradeço, não é? Obrigado, Emily. Um beijinho para ti. Desta noite, entre António Costa, secretário-geral do PS, e André Ventura, presidente do Chega, boa noite aos dois. Boa noite. Bem-vindos. Quero só denotar aqui um pormenor técnico, porque eu venho de comunicação e também não ignoro estas coisas, que é o facto de, reparem na cor das gravatas. As pessoas tendem a gozar com estes parâmetros de comunicação, a nível da cor das gravatas que são escolhidas por parte dos políticos, mas é muito importante. No caso do António Costa, reparem que ele não tem uma gravata nem cor-de-rosa, nem vermelha, que são as cores mais associadas ao PS, e, portanto, mostra uma postura um pouco mais institucional, mais séria, daquilo que é comparável, por exemplo, a um líder de um partido político numa representação partidária. O caso da gravata do André Ventura, muito interessante. Isto é mentira! Mentira! Por acaso, esta parte não é, mas em todo o caso, só para continuar, deixem-me só acabar este raciocínio e já vou à doação. E reparem na gravata do André Ventura. Nós sabemos que, enfim, o líder da oposição em termos reais é o André Ventura, obviamente, mas em termos de percentagem de votos ainda é o PSD. E qual é a cor da gravata do André, neste momento? É laranja. As coisas não são por acaso. Não é teoria da conspiração, são apenas truques de linguagem, enfim, a nível corporal. Antes de continuarmos, quero só agradecer aqui a doação do Quinto Império. Muito obrigado. E tu dizes-me que nunca mais dou 2€. Porquê? Obrigado pelos 5, neste caso. Obrigado. Obrigado, meu caro. Muito obrigado pela tua doação. Muito obrigado. Um grande abraço. E a Emily diz... Mentira! Mentira! Obrigado, obrigado. E a Emily diz... Quinto Império, um grande abraço para ti, mas não percebi essa dos 2€ para as vacinas. Não percebi. Em que lado, Emily? Obrigado. Mais um beijinho para ti. 5 reflexões por cada boa resposta do Aventura. Bora. Fazemos... Justamente! Aí é bem, malta! Vocês adoraram a vacina. Eu, combinado, vamos fazer assim. Nós, durante... Vamos fazer o seguinte. Por cada boa resposta do Aventura, nós contabilizamos a boa resposta. Eu tenho que fazer 5 reflexões por cada boa resposta. Deixem-me só curar da lombalgia mais uma semana e estou apto. Por cada mentira do Costa. Eu faço mais 5 reflexões. Portanto, vamos fazer isso. Vou sair com uma contratura peitoral. Obrigado, Emily. Um beijinho para ti. O Bruno Lopes... Bruno, um grande abraço para ti. Muito obrigado pela tua doação e tu dizes-me... Viva Gonçalo! Abraços! Abraços, Bruno! Se percebi bem, conheces o Alexandre Monteiro, não é? Desafio para uma live em que ele decifre variados políticos. Bom, nesse caso, sim. Ou seja, eu neste caso em concreto, repara, eu estou sempre disponível ao diálogo com as mais variadas personalidades, independentemente do espectro político. Dá-me só um momento que eu saí aqui do chat. Espera. Exatamente. Espera. Oi. Eu às vezes pareço um boomer a mexer nisto. Sim, mas posso fazer isso. Mas eu a fazer uma live com... Eu o conheço, mas não o conheço pessoalmente. Ele é sogro de um amigo meu. Para quem não sabe, o Alexandre Monteiro é... Isto é mentira! Aí é bem! Não é! Não é! Mas o Alexandre Monteiro é o que tem no Instagram o nome de decifrar pessoas. Ele é sogro de um amigo meu, não o conheço propriamente de uma forma afincada pessoalmente, mas poderia certamente facilmente fazer uma live com ele. Agora, não seria uma live político-ideológica. Seria mais do conhecimento a nível comunicacional dos políticos. Que creio que também é isso que sugeres. Se porventura tu e mais pessoas tiverem interesse em fazer a live, ou neste caso que eu faça a live com ele, tenha o maior gosto. E acho que ele é até um indivíduo disponível. Portanto, ele trabalhou já com vários políticos. Não estejam à espera que ele diga quem, porque faz parte do sigilo profissional dele. Mas, sim, seria interessante. Portanto, teria toda a abertura e todo o gosto. Não falei com ele, mas não será muito complicado chegar a ele. Seria um gosto também, pela minha parte, fazer uma live com ele, isso sem dúvida. Portanto, obrigado pela tua sugestão e um grande abraço, meu caro amigo. Um grande abraço. Já agora, para quem não conhece o Alexandre Monteiro, vão ao Instagram e escrevam decifrar pessoas. É um especialista em linguagem corporal, nomeadamente em termos de discurso, oratória e até na parte política. O NRP fez uma doação e disse, obrigado amigo, o resto não comente. Obrigado, pá, às vezes é preciso. O silêncio às vezes é a melhor resposta. Meu caro, muito obrigado. Um obrigado também à Emily pela doação. Também ao Bruno Lopes. E também ao Quinto Império. Meus caros, sem mais demoras, vamos começar. Muito obrigado pelas doações e obrigado às vacinas. Um beijinho para ela. Vamos então ao debate e discutir aquilo que os eleitores querem saber de ambos os partidos. Ambos estão aqui a apelar ao voto, mas estamos a poucos dias das eleições e corremos o risco de ter milhares de portugueses confinados em casa, porque podem estar contaminados e ainda não têm uma solução para poder votar. A minha pergunta é esta, porque é que este problema não foi antecipado para evitar chegar aqui, no melhor dos cenários, 400 mil portugueses? Muito boa noite. Primeiramente, eu creio que, em primeiro lugar, de facto a pandemia é a preocupação central dos portugueses e a grande arma contra a pandemia é mesmo a vacinação. Os portugueses têm dado um exemplo de civismo absolutamente extraordinário, aderindo à vacinação. 89% dos portugueses estão neste momento vacinados. Há um esforço muito grande neste momento para haver uma dose de reforço e por isso eu fico muito preocupado com deveres responsáveis políticos. Como o deputado André Ventura, pôr em causa e em dúvida a importância da vacinação. Portanto, eu quero apenas, reparem, num debate sobre o estado do país, em que temos o primeiro-ministro e um dos principais partidos que seria, neste caso, o futuro terceiro-maior partido da oposição, numa altura em que Portugal entrava numa época de reação bastante grave, e a primeira pergunta, ou o primeiro argumento confrontativo para com o André Ventura que António do Costa tem é a nível de se o líder do Chega já levou a pica ou não levou a pica, quando ao mesmo tempo, na eleição que permitiu a eleição do António Costa com maioria absoluta, 400 mil pessoas poderiam estar impedidas de votar porque estavam em confinamento por estarem infetadas. Portanto, a preocupação era a escolha individual de alguém perante uma determinada toma de um determinado, enfim, produto médico, neste caso em concreto. Vocês sabem que o YouTube, nesse aspecto, é muito rigoroso relativamente à crítica. Se vocês quiserem uma opinião mais aprofundada relativamente ao produto médico em questão, vocês têm o meu Rumble, onde eu falo, efetivamente, disso e da questão dos contratos assinados por parte dos governos e da não responsabilização a nível dos efeitos secundários. Portanto, mas para mim, me pasma como é que, numa altura em que a maior preocupação dos portugueses devia ser a falta de poder de compra, que iria prever que estamos a viver agora, não é? O problema dos portugueses é que pensam a curto prazo, porque hoje em dia nós olhamos para isto, que foi há um ano atrás, e mais ninguém está preocupado com a questão pandémica, a verdade é essa. Preocupamos-nos com o quê? O bolso das nossas carteiras. Ou, neste caso, os nossos bolsos e as nossas carteiras. Porque no final do dia, se a nossa carteira não estiver decente, no final do dia também o Serviço Nacional de Saúde não terá capacidade para responder a essa pobreza a nível populacional. O Sr. Deputado teve a infelicidade, aliás... Já agora, malta, mete um like na live, que é para isto, quem chegou entretanto, que mete a like, que é para isto potencializar ainda mais. ...de estar contaminado com Covid. Depois disso, ainda recentemente, agora em dezembro, disse que estava agora a equacionar se devia ou não devia ser vacinado. Mas que tinha dúvidas, que era preciso recolher informação, e eu de facto fico arrepiado quando dou-se isto a um responsável político. Um responsável político tem que dar o exemplo. E hoje não há dúvida nenhuma. Ninguém tem dúvidas em parte nenhuma do mundo. Talvez Bolsonaro ainda tenha algumas dúvidas. Hoje em dia, a DGS tem algumas dúvidas, tanto que a própria DGS não recomenda, nem sequer tornou obrigatório, nem mandatário, a picagem, vamos dizer assim, das crianças, dos maiores de idade. Enfim, nem sequer chegou a recomendar para os menores de idade. Portanto, aqui o António Costa, neste momento, se nós estivermos a ouvir isto um ano depois, deveria estar a engolir tudo o que está a dizer. E as medidas completamente ditatoriais que foram impostas, nomeadamente o certificado digital, se uma pessoa queria tomar a pica ou não queria tomar a pica, isso é com vocês, meus caros amigos. Agora, retirarmos liberdades individuais. Quando uma determinada substância, que nós não tínhamos grande conhecimento, e hoje em dia continuamos a não ter, porque é recente, é normal, o tempo, enfim, não compra tudo, ou o dinheiro não compra o tempo, neste caso em concreto, e fazermos medidas completamente totalitárias para dividirmos população e, no final do dia, ganharmos vantagem política, é do mais desumano que existe e o António Costa está só a prová-lo aqui. Que a vacinação é, de facto, a grande arma contra a pandemia. E nós vemos os resultados. António Costa, eu já vou perguntar sobre isso. Gostaria só que me respondesse, porque é que não foi atempadamente resolvido este problema? Corremos o risco de 400 portugueses não terem direito de votar. Não há, haja calma. Esperemos que não seja. Primeiro, a Assembleia da República procedeu a uma alteração da lei eleitoral, até nas últimas semanas, antes de resolver, para alargar a hipótese de haver vacinação antecipada. Vocês, eu vou-vos dizer uma coisa, vocês sabem quantas vezes é que a lei eleitoral foi alterada? Isto foi uma alteração temporária, portanto nem conta. Vocês sabem que a lei eleitoral em Portugal é mais antiga que a Constituição. A lei eleitoral é de 1975. E só foi alterada duas vezes. Para implementar em 2006 a palhaçada da lei da paridade, que é uma grande vergonha, nunca devia ter existido. A paridade é miserável, nunca devia existir. E em 2016, para quê? Para reforçar ainda mais aquilo que era a influência da lei da paridade. Em 2006, o que foi proposto foi permitir ou obrigar a que os partidos tivessem 33% de mulheres, no mínimo, nas listas e que, caso isso não acontecesse, não recebiam a subvenção partidária, caso tivessem mais de 5%. Em 2016, isso também era implementado, mas com o acréscimo de que nem se podiam candidatar a eleições, nem podiam eleger no Parlamento. E, portanto, só se alterou com isto, como podem ver, enfim. Tem que ser feito. Nós pedimos já um parceiro à Procuradoria Geral da República para garantir duas coisas. Por um lado, a liberdade de votar a quem tem direito a votar, mas a segurança de voto a quem vai votar. Agora, o que é fundamental é o Sr. Deputado André Ventura esclarecer o país se já está convencido ou quais são as dúvidas que ainda tem sobre a vacinação. Porque, está a ver, há pessoas que, de facto, têm essas dúvidas. E é importante que nós... Reparem na propaganda que foi feita, não é? Reparem na propaganda que foi feita. Não havia um debate, a nível mediático, sobre as questões, a nível de efeitos eventualmente adversos, numa questão futura. Não havia um debate sobre efeitos a curto prazo. Enfim, e agora foi noticiado que houve 40 mil reações adversas, não é? Isto não é fake news, não é propaganda, foi mesmo noticiado. Portanto, a questão é, a liberdade individual deve sempre prevalecer acima de tudo o resto. Porque, no final do dia, quem perde a sua liberdade, com a esperança de ter mais segurança, ditada e prometida por outros que nem sequer conhece diretamente, arrisca-se a perder quer a sua segurança, quer a sua liberdade. E foi isso que nos aconteceu a todos. Foi isso que nos aconteceu a todos. Ninguém vivia em segurança porque estávamos todos no meio de clima do medo e ninguém vivia em liberdade porque queriam tomar um café. Bom, ao fim de semana, depois de uma da tarde, não podiam porque o António Costa achava que isso era melhor para a vossa saúde. Isto é mentira! Pois é, pois é. Mentira! Isto é mentira, isto é mentira. Nuno André, muito obrigado pela tua doação, meu caro amigo. E tu dizes-me, já agora, faço um intervalo e peço para quem quiser que meta like, não é? Meta um like. Isto era, mentira era não meter like. E tu dizes, meu caro amigo, obrigado pela tua doação, meu caro, e tu dizes, Gonçalo, qual é a tua opinião sobre a cultura rap na sociedade? Achas que influencia a violência nos jovens? Eu acho que dizermos... Eu vi uns comentários do Valetta há poucos dias atrás a dizer que o rap contemporâneo é muito danoso. É lá! Já e vou, já e vou. Eu vi uns comentários do Valetta há uns dias atrás, bem há dois ou três dias, em que ele dizia que o rap, na atualidade, é muito danoso para as camadas mais jovens porque é machista, é misógeno, tem demasiada contextualização pejorativa a nível racial. É lá! Bom, eu convido o Valetta a ouvir as suas próprias músicas. Vocês certamente lembram-se da música Roleta Russa do Valetta, que eu, eu até gostava de citar aqui algumas partes, mas não posso, porque senão o vídeo vai abaixo. Valetta sente a minha esfregona bem suculenta e quente, vem sentar-te na cama, quer sentir o teu coise, todo coise e pô-lo cá dentro. Portanto, o Valetta quando vem dizer isto, enfim, não sei até que ponto ele tem moral para dizer isso. Agora, a cultura rap se influencia negativamente a sociedade. Em alguns aspectos pode influenciar. Agora, a questão é, nós temos que perceber que em determinados aspectos, arte é arte, de que forma for, nós podemos considerá-la pejorativa, porque é uma forma de socialização muito diversa. Mas eu não acredito de uma forma genérica que seja, por exemplo, o aumento da criminalidade não é consequência do aumento da influência da cultura rap. Até porque o rap hoje em dia, pelo menos em Portugal, já é feito por muita malta de calça-bejo, ou seja, por muitos betos. E isso não é uma realidade assim tão distante. E a mesma coisa se passa nos Estados Unidos. Agora, posso concordar contigo, não sei se estás a afirmar ou não, em determinado aspecto, mas posso concordar contigo que, se nós tivermos um role model que se preocupa mais com o conhecimento, a filosofia, a literatura, como por exemplo o Roger Scruton ou o Jordan Peterson, e depois do outro lado tivermos a Cardi B a incentivar miúdas de 12, 13, 14, de 15, 16, 17, 18 anos a comportarem-se como autênticas, enfim, nem vou nomenclar, porque se não, já sabem o que é que acontece. Bom, se calhar qualquer pai e qualquer mãe vão preferir que os seus filhos ouçam o Roger Scruton do que propriamente reproduzam os comportamentos da Cardi B ou da Nicki Minaj. Portanto, em determinado aspecto pode ter uma influência negativa, mas no final do dia eu não acho que censurar esse tipo de cultura, enfim, seja o melhor resultado, porque depois vai tornar isso mais apetitoso. Eu acho que no final do dia, o melhor é mesmo separar as águas, perceber que aquilo pode ser entretenimento, mas não é uma forma de se levar a vida, mas que pode influenciar negativamente a sociedade, creio que sim, mas ao mesmo tempo também pode influenciar positivamente, porque pode haver rappers que se tornam completos senhores, num prisma genérico, muito honestamente, e que outrora não eram, e que outrora não eram. Se é mais raro do que os outros, continuam no consumo de drogas e afins, isso é verdade. Mas, no entanto, não deixa de ser um sítio onde podemos olhar para bons exemplos. Num espectro geral, não acho que seja o problema da cultura rap em si, acho que o grande problema é a cultura woke, sabes? Porque muitas das vezes a cultura rap até fala sobre um bocado de sobreposição aos teus próprios problemas, sabes? E como é que os consegues ultrapassar, e isso tem um lado positivo. Agora, tem o outro lado negativo da cultura gang e não sei o quê, que já não é tão benéfica. É um bocado como o argumento dos mundos da questão do videojogo, que influencia as crianças da série mais violentas. Eu não concordo a 100%, há alguns casos certamente que sim, mas não acho que seja um argumento que deva ser utilizado. Mas pronto, é a minha opinião, meu caro. É a minha opinião, partilha-me a tua, que tenho todo o gosto de ouvir, e quem chegou entretanto, que eu vi que chegou malta entretanto, que me dá like, que agradeço imenso. Entretanto, o UNRP ofereceu 5 apoios, então eu tenho 5 novos ministros, não é? Eu não sei quem é que se tornou ministro agora, mas muito obrigado. Há malta que se tornou ministro. De nada, Carolina, um beijinho para ti. Pesquisei por isto e na altura não havia. Entretanto, chegou, portanto, agora já está aqui. Malta, vamos continuar e agradeço ao UNRP pelos 5 ministros. Muito obrigado, meu caro. Quem se tornar, eu já agradeço. Vamos continuar aqui com o debate. Nós esclareçamos essas dúvidas, porque aquilo que nós verificamos no dia-a-dia é que é graças à vacinação que há menos infectados. Isto depois veio-se a confirmar que não era verdade, não é? Porque a questão da picada não permitia a diminuição do número de infectados, só diminuía aquilo que era a gravidade de doença. E isso, efetivamente, é um facto. Agora, depois, não se sabia os efeitos a longo prazo. Menos pessoas internadas, menos pessoas nos cuidados intensivos e menos pessoas a falecer. E, portanto, se tem dúvidas, eu gostava de... Eu gostava de saber os números relativamente ao Covid que nós temos hoje em dia, porque eu não sei como é que está. Comparativamente, em 2023 a 2022 e a 2021, gostava de saber a comparação do número de infectados e de mortes que temos neste momento, porque não sei. Era um exercício interessante. Se alguém souber, porventura, que diga nos comentários, porque era um exercício comparativo muito interessante. Estar aqui, aproveitar esta oportunidade, posso esclarecer. Relativamente às opções políticas, há um mundo que nos separa. O senhor, felizmente, elegeu-me como o seu inimigo número um. Eu sou um democrata, não o defino como inimigo. Mentiroso. Primeira mentira. Aliás, ele já mandou duas, portanto três. Terceira mentira do António Costa. Alguém que reprova qualquer e toda proposta que o Chega apresenta no Parlamento é o quê? Não é um parecer democrático. O que é que o António Costa disse no início da legislatura, quando falou respectivamente ao Chega? Disse que o Chega era um partido que não entrava na negociação governamental. Ou seja, qualquer proposta que o Chega apresente a nível parlamentar é logo chumbada pelo Parlamento. Nós já tivemos situações em que o Bloco de Esquerda, o PAN, o PSD e a Iniciativa Liberal apresentaram propostas exatamente iguais, em que o fundo de base ideológico era exatamente o mesmo, só variava uma coisinha ou outra, e essas propostas dos outros partidos foram todas aprovadas e a do Chega, que era praticamente igual ou até igual, foi recusada simplesmente por ser o Chega. Isto é dogma ideológico. E, portanto, obviamente que é um inimigo. Um inimigo é alguém que nem sequer está coadunante em termos de valores para aquilo que são os nossos valores. E, portanto, mais uma peta do Pinóquio, do Pino Costa. Mas tudo nos separa. Comigo, o senhor não passa. Os seus ideios não passam. Eu não estou aqui nem para o moderar, nem para o... Passaremos, Costa. Passaremos. 14%. 14%. Nós crescemos mais do que a tua queda, que foram 12. Passaremos. Malta, passaremos no chat. Mitigar. Agora, acho que temos que aproveitar este tempo, já agora, para esclarecer quais são as suas dúvidas relativamente à vacinação. André Ventura. Tenho que lhe pôr a mesma pergunta e depois que responda ao que António Costa disse. Também o Parlamento, o senhor é deputado, não antecipou uma situação como esta. Obviamente que a pandemia não pode ser antecipada, mas porque é que ninguém se preocupou até agora com a possibilidade de 400 portugueses, 400 mil portugueses, não votarem. Bom, muito boa noite, boa noite ao Primeiro-Ministro também. Antes de mais, eu fico contente que as grandes questões que o Primeiro-Ministro traga para um debate com um líder político sejam o meu Estado de Saúde, ou as minhas opções de Saúde. Ah, e só um promenor, eu se não estou em erro, já não me lembro de ver o debate todo, eu vi isto, vi só os primeiros segundos, depois queria reagir mesmo, normalmente. Mas eu acho que nesta altura o André tinha tido Covid há pouco tempo, portanto ele nem sequer podia ter levado a pica. Isto é mentira! Olha, olha, estás a ver, estás a ver, União Nacional da Roubalheira Portuguesa, é o verdadeiro nome do UNRP. Meu caro amigo, muito obrigado pela tua doação e viva a União Nacional da Roubalheira Portuguesa, que neste caso é encabeçada por este senhor. Olhem para a carinha dele, não é? Por acaso temos que arranjar uma montagem para meter ali em cima o UNRP, União Nacional da Roubalheira Portuguesa. O UNRP, se tiveres um símbolo que quiseres que eu meta, eu faço a montagem. Como o senhor ministro sabe, vacinar não é uma questão pessoal, colocar-me a questão em público não lhe fica muito bem, mas eu vou responder porque sempre respondi, não tenho problema nenhum com isso. Antes de mais... Precisamente, deve ser uma questão pessoal, eu sempre disse isto, a mim não me causa confusão se vocês tomaram, se não tomaram, é-me completamente indiferente, desde que as pessoas tenham a liberdade de escolha para fazer aquilo que querem com a sua própria saúde, bom, façam-no, como bem entenderem, e no final do dia respeito totalmente. Agora, o que eu não respeito são as medidas totalitárias de divisão da população. Com certificados e impedimentos de entrar em restaurantes, era completamente ridículo. Eu lembro-me perfeitamente de uma vez em que não me deixaram comer num restaurante porque eu tinha um teste e o teste valia 48 horas e o meu teste tinha passado meia hora e não me deixaram comer. passava já dois dias e meia hora a seguir. Percebendo o seguinte, o Governo, no início deste mês, tinha os dados todos da Omicron, que eram internacionais. Sabíamos que o nível de contágio era muito superior, aliás, António Costa disse isso em várias reuniões, não só do Infarmed como sem ser do Infarmed. Porquê é que o Governo não antecipou, e agora estamos a fazer tudo à pressa novamente, que provavelmente até 600 mil pessoas pudessem ficar em isolamento nesse dia? Portanto, a questão aqui não é a Assembleia da República. E o Parlamento não tem responsabilidade? Não é uma questão do Parlamento? Ou João, ainda ontem, uma constitucionalista reputada, penso que até a RTP, disse que este parecer nem sequer fazia muito sentido, pedido pelo Governo, porque o Governo tem neste momento todos os mecanismos para, por via administrativa, fazer as alterações que tiver que fazer. E eu até disse para o Governo ser imaginativo, como outros países estão a ser, criando circuitos próprios para irem votar, horas próprias para irem votar. Há uma responsabilidade ao Parlamento nessa questão. A responsabilidade disto é do Governo, porque o Governo sabia que isto podia acontecer e não o quis fazer. Agora, ó João, porquê é que não o quis fazer? Porque, António... Já agora quero deixar aqui uma nota. O João Adelino Faria, que é o jornalista em questão, teve uma prestação, eu recordo-me, até nem foi má neste debate, mas não sei se recordam, houve uma entrevista que ele fez somente ao André Ventura, se não estou em erro, foi mesmo só um frente a frente, em que foi a pior entrevista, em termos de moderação, que eu já vi. Não pela postura um pouco mais agressiva, nem acho que isso seja necessariamente mal, mas pela questão da interrupção. Uma coisa que eu odeio e que eu nunca faço quando entrevisto pessoas, e vocês já me viram a entrevistar N pessoas, é a questão de interromper. Mesmo que eu discorde, e eu já entrevistei pessoas com as quais discordo, nunca se deve interromper. Com uma postura mais assertiva ou menos assertiva, isso vai depender sempre. Mas interromper é uma falta de respeito e a ideia, posteriormente, nunca passará para o público, como deveria passar. Gosta, desde o início, e já que falou da pandemia, eu também tenho que falar sobre isto, o Governo tinha todas as condições para ter antecipado e preparado esta pandemia. Não o fez. E não o fez porquê? Porque quando insistia em ignorar que vinha aí o inverno, tínhamos imagens como esta, que ainda nos lembramos todos, de ambulâncias, à porta do Santa Maria, a fazer fila, já com António Costa. A carinha do Costa. A carinha do I. Aí está ele. Como Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro está aqui, é público e foi notório. O Primeiro-Ministro que tinha dito que a saúde seria a sua grande prioridade e o combate à pandemia, foi o mesmo Primeiro-Ministro que deixou o caos nos hospitais, que fez adiar 3 milhões de consultas, hoje muitos portugueses, e é isso que eles querem saber, não é se eu estou vacinado ou não, Senhor Primeiro-Ministro, essa manhã vai haver um médico no centro de saúde deles, essa manhã a consulta deles de oncologia, de dermatologia e de outras especialidades vai existir. E o Senhor Primeiro-Ministro deixou um país com 3 milhões de consultas por fazer. E o pior ainda estava para vir, se não estou em erro, porque posteriormente a este debate, passado 3 meses, não, se calhar até foi antes, se calhar até foi antes, com a alteração da Lei das Bases da Saúde, que prejudicou imenso a vida e a articulação do público e privado, nomeadamente na questão pandémica. Portanto, isso piorou bastante a vida dos portugueses e o único beneficiado foi o próprio SNS, mas não os contribuintes que o pagam, não sei se estamos a ter noção disso. Já agora, mal, também tão like, que é para chegarmos aos 500, caminhamos a largos passos. O país com o maior risco de falências na União Europeia, porquê? Por causa dos zigzags. O Senhor Ministro estava a perguntar a mim se eu estou vacinado, como sabe, eu tive Covid e, portanto, não me pude vacinar imediatamente. É uma decisão que terei de tomar, mas o que o Senhor Primeiro-Ministro devia estar a perguntar é como é que deixou falir as empresas que faliram, como é que andou aos zigzags, como agora no fim de ano, as empresas podiam abrir, depois já não podiam abrir, depois tinham que fechar. Já pegamos a todas as empresas uma coisa que quer dizer. Só vou fechar isto, Senhor. Repararam-me no Costa, ou olhar para o tempo a pensar, epá, não fales da questão financeira porque senão me vais lixar a vida. Reparem bem, reparem bem. Reparem, esperem, vou só meter aqui para trás. Reparem nele, ou olhar para o tempo. Já pegamos a todas as empresas. Olha o gajo, olha o gajo a pensar, cala-te, por favor. E quando chegar a parte da Casa Pinda, é melhor, olha o gajo a pensar, parra, cala-te, está calado, exato. Isso, só para fechar isto, João, isso é a sua responsabilidade. E, portanto, eu expando-me ver um Primeiro-Ministro vir debater com alguém que é a sua oposição e não o PS2, como acontece com o PSD. Vamos fazer só um exercício simples. Lembram-se na altura em que o Governo obrigou milhares de empresários a estarem em casa e nem sequer podiam abrir o seu negócio, quanto muito em takeaway, ou em serviços à distância, ou online. Lembram-se disso? O Governo, na altura, disse que iria colmatar isso com o financiamento a esses mesmos empresários e trabalhadores. Quantos empresários e trabalhadores... Aliás, eu fiz uma reportagem sobre um café em Benfica para um trabalho da faculdade que era o Café Caricato. Alguns de vocês até devem conhecer. Que é mesmo ali na estrada do Benfica. Mesmo ao pé do Fonte Nova. E eu fiz uma entrevista ao dono do Caricato, na altura, e eu perguntei-lhe, então os apoios do Estado chegaram a chegar? Passa a redundância. E ele, não. Já passaram não sei quantos meses e nem sequer chegaram. Quantos já tinham sido prometidos há largos meses, até no primeiro confinamento. E a entrevista foi depois do segundo confinamento, em 2021. Portanto, vejam bem. A questão empresarial... Eu achei muita piada porque eu vi hoje uma notícia, ou ontem, já não sei, no Observador, que era Costa aposta na economia e nas finanças, que é para... como é que é? Costa aposta na economia e nas finanças para boa imagem do Governo. E eu pergunto-me, o António Costa e Silva é um bom Ministro da Economia e se concordo. Não é mal. Agora, nas finanças, comodina, para morderes. Para morderes. E em vez de se preocupar com o Estado de Saúde dos portugueses, com as consultas adiadas, com os hospitais neste Estado, preocupa-se se eu estou vacinado ou não. André Ventura, de qualquer maneira, a questão da vacinação é importante porque, como sabe, os políticos e todos nós temos que dar o exemplo e, obviamente, que há liberdade em vacinar ou não. E a pergunta é... Houve, mas houve muita coação inconstitucional, não é? Não é por acaso que agora, a terminada a ordem dos advogados, se não estou em erro, até aplicou medidas bastante severas de queixa contra o Governo. E eu acho, sinuinamente, que pelas medidas totalitárias que foram implementadas, não é pela questão da pica. Esqueçam isso. É mesmo por uma questão, a nível das medidas completamente totalitárias implementadas há um e há dois anos atrás, que a Marta Temido, o António Costa, a Graça Freitas e o Almirante Covei Melo deveriam, pelo menos, cumprir um ano de prisão. Sobre se desconfia da vacina e se a vacina não é, de facto, uma arma que este país possa utilizar. Claro que sim, é importante, e vimos isso no número de internados, na diminuição do número de internados, e eu disse, disse... Sim, isto na altura foi verídico, houve efetivamente números comprováveis. E o outro canal de televisão, que até admitia isso como cidadão. Tenho direito de estar informado. Agora, há uma coisa que eu não fazia. Mas não se quer vacinar? Quero vacinar, e eu já disse isso e admiti isso. Agora, há uma coisa que não fiz, eu era deputado e podia ter recebido uma vacina prioritária, como, aliás, o seu Primeiro-Ministro, como, aliás, o Presidente da Assembleia da República, como o Presidente da República e outros. Vocês lembram-se, a líder da ordem, a bastonária da ordem dos enfermeiros, acho eu, se não estou em erro, a Ana Rita Cavaco, que se virou para aquela, já não sei, uma autarca do PS, que passou à frente na vacinação e lhe chamou gorda fura filas. Ganda Ana Rita Cavaco. Ganda gorda. Essa vai ser fantástico. Muitos dos meus colegas deputados e governantes foram a correr vacinar-se. Polícias, bombeiros, professores, ainda não estavam vacinados. Eu deixei-me ficar para trás. Eu não fui a correr tomar uma vacina para salvar a minha saúde. Então, é a favor das vacinas e vai-se vacinar. Ó João, o que eu não aceito, só para terminar, era eu ser prioritário em relação a milhões de portugueses que nos estão a ver e que não compreendiam que um político tivesse prioridade sobre os outros cidadãos. António Costa, responderá às questões da gestão da pandemia. Eu acho um grande progresso. No dia 22 de dezembro, a CNN me disse que estava a equacionar e fico muito feliz de 22 de... Tens quatro milhões de pobres no teu país, pá, para de preocupar com o Estado de Saúde que não tens à tua frente, pá, um país inteiro para gerir e ele continua na mesma tecla. Reparem, já passou quase seis minutos de debate. Seis minutos de debate. Aliás, mais. Mais. Já passou mais de seis minutos de debate e andámos, única e exclusivamente, com um país falido, no meio de uma situação pandémica e passámos seis minutos porque este artista começou o debate com a questão individual na escolha da pica do André Ventura. Portanto, acham que isto é a postura de um governante, de um chefe de governo? Pá, peço desculpa, mas não é. Não é. Eu tinha vergonha. Lembro até agora, finalmente, tenho ultrapassado as suas dúvidas sobre a vacinação. Eu agradeço-lhe a preocupação. Mas, não, não, não. Preocupo com a saúde dos portugueses. Obviamente, preocupo-me consigo. Acho que isso era... Não é pelo facto de sermos adversários que eu não tenho consideração. Eu vou dizer uma coisa. O António Costa bem que se preocupe com o Chega porque alguma parte do eleitorado do PS vai passar a votar no Chega. Eu já disse isto antes e vou continuar a dizer. O público português, a pessoa portuguesa genericamente, o português comum, não é uma pessoa politizada. E as pessoas politizadas conseguem mudar ideologicamente mais facilmente porque não têm dogmas construídos intrinsecamente. Portanto, muito facilmente. E o eleitorado que pertencia ao António Costa e esta quase pseudo-arrogância que ele mostra aqui, que nem deveria ter, ele devia ter vergonha, não era arrogância, vai transacionar do PS para o Chega. Muito mais do que ele pensa. Não é por acaso que o Chega dobrou a sua percentagem em apenas 11 meses, 10 meses. Portanto, nada é por acaso. O público consigo. Para mim, os seres humanos são todos iguais. Se como a mim. São todos iguais. Eu penso também não. Eu preocupo-me. São? Então, porque a questão dos certificados, na altura, em que proibias uns de ir aos ginásios e outros de restaurantes e não sei o que, não sei o que mais. Pergunto-me. Eu achei-me da piada quando se proibiu a entrada de pessoas nos ginásios por uma questão de saúde. Não foi? Porque tínhamos um primeiro-ministro que é obeso. Literalmente obeso. Não é uma ofensa. O primeiro-ministro é obeso. Não é? Está a um passo de ir tirar sangue e sair bacon. E nós temos essa mesma figura de Estado a dizer, ou esta figura de Governo, a dizer que não podem ir ao ginásio por uma questão de saúde. Quando, individualmente, se calhar a moral não é a melhor. Consigo, como com todos os outros portugueses. Era isso que eu gostava de dizer a preocupar. E estou. Com certeza que estou. Respondendo às críticas de gestão da pandemia que foram apontadas. Eu acho que toda a gente tem, o país todo assistiu a estes dois anos de luta intensa que temos mantido para proteger empresas, proteger emprego, proteger rendimentos e combater a pandemia. Nós estamos hoje no número um da vacinação. Nós conseguimos hoje já estar a crescer acima da média da União Europeia. É sempre... Pá, que palhação. Pá, desculpa. E porquê é que se cresce acima da média da União Europeia? Porque o crescimento está atrasado. Porque os países que tiveram uma grande quebra em 2020 conseguiram já recuperar em 2021. Mas como Portugal esteve tão atrasado em 2020 e em 2021, só teve o crescimento em V em 2022, um ano mais tarde do que o resto da Europa. Explica isso também, pá. Explica isso também à população. Só que pronto. Conseguiram, não é? A população portuguesa é alienada politicamente e estas mentiras conseguem supersair entre linhas sem que ninguém as desconstrua. Já temos a taxa de desemprego nos 6,1%, abaixo do que tínhamos antes da pandemia. Felizmente as empresas estão a crescer, a exportar e, portanto... Malta, mete um like. Por cada mentira que o Costa diz, mete um like, por favor. Agradeço imenso. Temos conseguido chegar sempre a tempo. Vamos para a economia, mas só respondendo à gestão dos hospitais. Reparem que na economia ele não quer falar. Reparem que ele na economia não quer falar. A pandemia e o que foi aqui é por causa. A situação dos hospitais, hoje, felizmente, é uma situação que, graças à vacinação... Esqueçam a economia e o que importa é a questão das vacinas. É pá, por amor de Deus. Pá, por amor de Deus. Não tido hesitação nenhuma em matéria de vacinações, porque assim... É sempre a questão do medo, sempre a propaganda do medo. Sempre, sempre. Agora, passado um ano, compreendem porque é que eu, na altura, me passava com esta questão? Eu espero que agora seja mais visível do que era há um ano atrás. Mas eu passava-me com isto. O país, e agora nós vemos que economicamente estamos mais frágeis do que nunca, talvez só semelhante até à Primeira República, na balbúrdia que era a democracia liberal da Primeira República. E, portanto, agora eu espero que as pessoas compreendam porque é que eu me chateava tanto na altura por se preocupar tanto com aquilo que o António Costa queria preocupar o povo. Não era por uma questão de preocupação ou de segurança a nível populacional. Era apenas por uma questão de aquisição do poder. Porque ele sabia o que conseguia fazer com a questão do medo. A vacinação, e não teria ido nesses canos de sereia dos negacionistas... Sempre a mesma coisa. Reparem, nove minutos, nove minutos de entrevista, sempre a mesma coisa. A entrevista é a meia hora, portanto, já perdemos 33%, um terço da entrevista foi este banana a falar exatamente da mesma coisa com propaganda completamente totalitária. Nós hoje estamos a ter muito mais casos, infelizmente, mas felizmente com menos gravidade. Nós temos hoje, neste momento, nos hospitais internados cerca de 14 mil pessoas, fora do Covid, mais 1.300 internados pelo Covid, ou seja, neste momento, a atividade hospitalar de internado é cerca de 10% só que tem a ver com o Covid, o resto já estamos a fazer. Mais, estamos a recuperar relativamente àquilo que eram, quer as consultas, quer as urgências, quer as cirurgias, relativamente a 2019. Agora, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem fugido muito a falar do seu programa. Mas o seu programa tem muitas propostas. Uma delas, que eu acho que era muito útil aqui discutirmos... Eu acho piada, porque na altura o programa do Chega supostamente tinha nove páginas, e agora o António Costa diz, tem muitas propostas. Não é que aquela voz autoritária dele, isto é ele, do... Que é uma que é promotora, profundamente, da desigualdade. É promotora do crescimento económico. E mesmo que ela consiga gerar desigualdade, significa que toda a gente vai ficar mais rica. Que é uma coisa que tu não queres. Porque o socialismo só se sustenta no poder quando se multiplicam os pobres. Eu lembro-me, já não sei se foi o hotel, já não sei quem é que foi, mas fez uma viagem aos países nórdicos e disse, epá, nós em Portugal estamos a tentar acabar com os ricos para promover igualdade. Ao que lhe respondem na altura, pois nós aqui estamos a tentar acabar com os pobres. Portanto, em Portugal, quando ouvirem... Eu vou, aqui como temos tempo e é uma live stream e se vai falar aqui, eu vou aproveitar e vamos desconstruir a questão da taxa única de IRS e vamos todos perceber o porquê disto que o António Costa ir dizer. É uma completa mentira. Para enganar toda a gente e favorecer uma única classe. O governo do Partido Socialista. Já vamos perceber porquê. O Sr. Deputado propõe que haja uma taxa única de IRS... Tendencialmente. Paga para toda a gente. Independentemente de ser banqueiro, de ser enfermeiro, de ser professor, de ser polícia, todos pagariam um imposto com a mesma taxa. Há bocado. Lembram-se que há bocado, para aí há dois minutos, a Artax, este artista estava a dizer que todos são iguais perante a lei. Então porquê que a nível fiscal não funciona a mesma política? Se todos são iguais perante a lei, porquê que há regras diferentes a nível fiscal? Para o socialismo já não convém, não é? E eu pergunto-lhe se acho-se que isto é uma sociedade justa. Acho sim, senhor. Porque eu não sei quanto é que o António Costa teve a matemática, não sei sequer se teve economia ou cadeiras a nível fiscal na faculdade. Eu também não sei o que é que o António Costa fez na vida, além de fingir que é primeiro-ministro. Mas, eu não sei se ele já reparou, mas 15% de 10 mil é 1.500. 15% de 1.000 é 150. Portanto, quem é banqueiro vai sempre pagar mais do que quem é professor. A percentagem é a mesma, verdade, mas no final do dia paga-se sempre mais. E a questão é, nós damos mais poder à iniciativa privada para investir nos serviços e na produção que é gerada pelos empresários que podem ganhar menos que o banqueiro ou que o jogador de futebol, nos professores que estão dependentes dos salários dos primeiros-ministros, ou, neste caso, da administração central. Portanto, efetivamente é justo, porque vão sempre pagar mais. Pagam o mesmo em termos percentuais, mas mais em termos absolutos. Porque é uma sociedade que trata de forma diferente quem tem rendimentos diferentes. E porquê é que vamos romper com aquilo que é um pilar básico? Ah, é? Portanto, antes eram todos iguais perante a lei, mas agora já tratamos diferente quem recebe diferente? É que quem recebe diferente que a porcentagem é igual é-lhe retirado uma quantidade absoluta diferente. Tão simples quanto isso. Da Europa democrática, da Europa social... Falida, falida, na meu parte. A Europa democrática, portanto, a Lituânia e a Estónia têm taxas únicas de IRS. A República Checa tem uma taxa única de IRS. Malta também tem uma taxa única de IRS. Se não estou em erro, o Botsuana, que tem um índice de liberdade económica superior ao de Portugal e um índice de corrupção quase melhor do que o de Portugal, também tem uma taxa única de IRS. Isso é um caso de desenvolvimento económico que Portugal deveria ver como exemplo. Portanto, a Estónia e a Lituânia, que fugiram da União Soviética em 1991 e 13 anos depois já estavam na União Europeia, não são sociedades democráticas da União Europeia? A mesma coisa com a República Checa, onde professores... Ainda para mais falei do Scruton no início da live, que foi preso na altura, quando havia a influência socialista e comunista em Praga, na altura da década de 70 e 80? Portanto, isso já não conta. A República Checa, a Estónia, a Lituânia, Malta, por exemplo, não são países da União Europeia? Eu questiono. Os próprios países sociais-democratas, os nórdicos, a Dinamarca, nem sequer têm salário mínimo. Portanto, estas narrativas completamente demagogas e efetivamente populistas no mau sentido, eu não costumo dizer que o populismo é mau ou bom, mas aqui, neste caso, enfim, é demagogo, não é populismo, mas é demagogia, não servem ninguém. Só os interesses daqueles que estão à volta dele. Porque, reparem, é muito engraçado o António Costa vir aqui dizer que é muito mau o André Ventura querer que toda a gente pague 15% ou 12,5%. Mas, ao mesmo tempo, não é muito mau... Isto é mentira! Pois é, pois é, pois é, pois é. Mas, ao mesmo tempo, não é muito mau as pessoas que andam a trabalhar na administração do setor empresarial do Estado despedirem-se e ganharem 1,5 milhão de euros de indenização como há três alocos. Pá, se acham que isto é normal, enfim... E já agora, a questão da taxa única de IRS... Vou só fazer aqui uma pausa maior que é para explicar. As pessoas acham que os ricos vão pagar menos impostos e os pobres vão passar a pagar mais e a classe média paga mais. Só os ricos é que são beneficiados. O objetivo de uma taxa única de IRS nunca é essa. O objetivo de uma taxa única de IRS é fazer um corte na despesa pública, ou seja, uma política orçamental retracionista que o chega, pretendo, a diminuir o número de cargos políticos, os taxos, taxinhos, etc. Que não é complicado. Sabem quantas autarcas é que nós temos no país? Milhares. Quantos deles é que nós precisamos? Muito honestamente. Não precisamos de tantos. Portanto, fazer uma política orçamental retracionista e, através da quebra que nós temos a nível da nossa despesa pública, compensar isso com um alívio fiscal promovendo uma política fiscal expansionista. Ou seja, eu diminuo os impostos para toda a gente quando fizeram uma isenção até 800 euros. Porquê? Isto é importante citar. A Constituição portuguesa obriga a que a política fiscal do país seja progressiva. Ou seja, obriga a que os que ganham menos paguem uma porcentagem inferior e os que ganham mais paguem uma superior. Como é que, implementando uma taxa única, nós conseguimos salvaguardar isso? Aplicando uma salvaguarda de isenção. Ou seja, se nós tivermos isentos de pagar IRS até aos 800 euros, significa que vocês pagam 0%. 0%. Se ganharem, por exemplo, 801, vocês não pagam 15% de 801, vocês pagam 15% de 1 euro. Porque até aos primeiros 800 euros, toda a gente está isenta. Portanto, neste caso, se ganharem 1000 euros, a conta que vocês têm que fazer neste momento seria 15% de 200 euros. E seria isso que iriam pagar. Que, no regime atual, em termos fiscais em Portugal, era inferior àquilo que pagam neste momento. Ou seja, toda a gente iria pagar menos impostos. Vocês podiam dizer, mas isto diminui a receita fiscal do Estado. Verdade, sim, senhor. Mas isso é compensado através de duas coisas. A primeira, que eu já referi anteriormente, da diminuição do gasto da despesa pública em cargos políticos, no excesso de intervenção... Isto é mentira! Exato, exato. Nas indenizações da TAP, e não sei o que, não sei o que mais, nas desagregações de freguesias. Enfim, o que vocês quiserem. Empapas palcos, custam 5 milhões de euros. O que vocês bem quiserem, no bem claro, há muita ponta para onde se lhe pega. E, por fim, a receita, a perda fiscal que nós iríamos ter em termos da receita do Estado era colmatada também pelo aumento do consumo por parte da iniciativa privada. Porquê? Isto é a lei da procura da oferta. É a básica economia que este caso não percebe. Que é, quando os preços diminuem, o que é que acontece? A procura aumenta. E, portanto, inerentemente nós iríamos ter mais consumo. Nós temos uma porcentagem de imposto inferior, é verdade, mas, ao mesmo tempo, temos mais consumo. Mais consumo significa que estamos, indiretamente ou diretamente, a incentivar a mais produção. E, portanto, ao mesmo tempo que temos uma porcentagem de imposto maior, temos mais consumo. Portanto, vamos ter menos porcentagem, mas a quantidade de consumo será superior em que essa mesma porcentagem representará mais lucro a longo prazo nas receitas fiscais do Estado do que anteriormente. Se quiserem um exemplo disso, é a República Checa, que em 2007 implementa a taxa única de IRS e, 6 anos depois, consegue recuperar e ter mais receita fiscal do que tinha antes de aplicar a taxa única de IRS. Portanto, resulta, já foi provado lá fora, ao contrário do socialismo, isto resulta, resultou na Lituânia, na Estónia, na República Checa, resulta em outros países do mundo, nomeadamente já resultou em África. Portanto, enfim, se têm medo de arriscar, não é assim tão complicado. Eu quero agradecer também, só antes de continuarmos, já agora, malta, mete um like na live, quem chegou, entretanto, que meta like, ajuda imenso. Quero agradecer ao ONRP por mais uma doação que ele já tinha feito e também agradecer aqui a doação do Emanuel Coelho, meu caro amigo, ministro aqui do canal. Eu já vivi em Malta e isso é verdade. Obrigado, aqui o meu fact-checker. Na Irlanda, são dois escalões. É verdade, sim senhor. A Irlanda até é o exemplo que eu concordo mais para adaptarmos a Portugal. Vou só ler o teu comentário e já complemento. Já vivi em ambos os países, ganhava muito mais em Malta com menos bruto. É verdade, sim senhor. A carga fiscal em Malta é muito melhor. Eu trabalhei no mercado de apostas, como vocês já sabem, não apostava. Eu trabalhava só mesmo numa empresa de apostas e eu tive o chefe de um departamento que estava lá, não era o meu, mas eu dava-me bem com ele e a gente falava e ele curiosamente tinha vivido em Malta e a taxa que é aplicada à questão das apostas para empresas e consumidores de apostas nos sites online é muito inferior em Malta do que no resto da União Europeia. É uma diferença abismal. Portanto, Malta é quase um paraíso fiscal a nível europeu. É um bom país para se acumular riqueza, como diz aqui o Emanuel Coelho e é verdade. Na Irlanda, é até curiosamente, normalmente nós vemos até a iniciativa liberal e os chega a espaços a falarem do caso da Estónia e da Lituânia e afins na questão da taxa única. O que são bons exemplos. Mas para a realidade portuguesa, eu até, para complementar aqui o teu comentário, Emanuel, eu até concordo mais com a questão das duas taxas. Porquê? Portugal é o país da União Europeia com mais taxas de IRS. Nós agora temos nove. Nove. Ridículo. Portanto, diminuir de nove para uma de um dia para a noite vamos criar um desequilíbrio de mercado muito grande. Por isso é que o André Ventura aqui estava a dizer que tendencialmente cria uma taxa única de IRS. Porque do dia para a noite diminuir de nove para uma é um grande choque de mercado. Não faz... Podemos fazê-lo, mas é um grande risco. Portanto, o melhor seria diminuir para três. A Irlanda tem duas, mas no caso de nove para três. Em que a classe alta pagaria, vamos imaginar, 22%. A classe média, 17%. E a classe baixa, 15%. E depois, progressivamente, para duas taxas. Teríamos só, imaginando, a 17,5% e depois a de 15%. Para a classe média e para a classe baixa. E depois, por fim, a taxa única. Portanto, não veria com maus olhos termos muito menos taxas de IRS. Até por uma simples razão que o Emanuel até viveu em Malta e na Irlanda sabe disto. O facto de nós termos menos taxas de IRS atrai os investidores não só pela questão do alívio fiscal, mas também pela simplificação fiscal. Vergonha. Exatamente, vergonha. O que é que vocês acham que é mais fácil para um empresário ou para um investidor? Investir num país onde tem nove taxas de IRS e tem que contratar não sei quantos contabilistas para andarem ali a calcular o que é que tem que ser feito ou num país onde tenha estipulado que se paga X e X em uma ou duas taxas e está feito. A simplificação fiscal ajuda a atrair investimento e o Emanuel Coelho pronto, é prova disso, é o meu fact checker. Meu caro amigo, olha, muito obrigado pela tua doação e obrigado também por partilhares aqui a tua experiência que é sempre bom nós termos o lado teórico neste caso e o lado prático. E ainda bem que estás de volta porque o país precisa de Malta assim que goste de ir lá para fora provar que Portugal é muito melhor do que aquilo que eles acham. Meu caro, um grande abraço e muito obrigado pela tua doação. Uma que é o entendimento que o sistema fiscal deve ser progressivo e cada um pagar mais em função do que não se vier com o moderador tinha conseguido chamar a António Costa. eu vou-lhe colocar a questão mas vocês já queriam falar sobre isso. Vai passando pelos debates dizendo bitando, bitando, bitando a coisa mais mas nunca falando sobre o seu programa. Muito bem, se me permitem como moderador. O que é que nós falámos aqui até agora do programa do António Costa? A única coisa que se falou agora foi só do André Ventura do PS não se falou nada só se falou da questão da pica do André Ventura e a única coisa que se falou também foi agora a questão da taxa única portanto do PS não se falou nada não compreendo. Vamos então falar dos impostos era por acaso o assunto que eu ia pegar a seguir uma vez que ambos já levaram para o crescimento para as empresas só um à parte malta, estamos quase nos 600 likes metam like por favor que é para chegarmos aos 700 e depois aos 800 acho que conseguimos. Por isso, André Ventura pergunto-lhe eu não só a questão do IRS mas o senhor defende uma descida do IRC o fim da progressividade do IRS como vimos a extinção do IMI não sei se o cite bem o imposto mais estúpido do mundo. E é verdade? Quer dizer, eu já pago impostos para comprar a casa tenho que pagar um imposto para ter a casa? Portanto era a mesma coisa que eu comprava os meus óculos e todos os meses ou todos os anos tinha que pagar um imposto por ter os óculos. Ah, e não sei se já viram sabem o que é que o Estado quer passar a taxar? Vocês se quiserem casar e as prendas de casamento que vos derem o Estado agora quer ficar com 10% das prendas de casamento não é? Enfim, nós é um balde de fezes eu vou pedir baldes de fezes quando me casar. Tirando isto tudo pergunto-lhe se fez contas o que é que se perde se baixar todos estes impostos para o Estado depois poder evitar olha, situações caóticas em hospitais e outras coisas. Eu, João, fico muito contente que sou para nisto coloque esta questão porque mais uma vez mostra-se que temos de facto um socialismo de gaveta até nisso. Porque sou para isso ficou muito contente chegar aqui e dizer assim até baixarmos a taxa de desemprego em algumas décimas agora voltou-se sim, décimas em algumas décimas estava em 6,7 estou para 6,1 para 6,4 entanto andamos por aí. O desemprego nunca foi problema em Portugal exceto na altura do período de ajustamento mas nunca foi problema em Portugal não é um problema grave nós temos dois problemas estruturais a dívida e o déficit e nestes debates das legislativas ninguém falou disso a dívida está a 120% ninguém quer saber como é que vai pagar. Espanha baixou 20% a taxa de desemprego 20! Estávamos a imposta 20! Não, não, mas desculpa o senhor ministro falou do desemprego e portanto o que eu gostava que o senhor ministro explicasse era como é que o seu companheiro socialista baixa a taxa de desemprego em 20% e António Costa baixa em algumas décimas vamos às contas aos impostos redução de impostos e é que isso é importante e eu até fico surpreso de ver um primeiro-ministro tocar nesta questão o primeiro-ministro que nos deu o ano passado a maior carga fiscal da história 34,8% e isto foi o ano passado ou seja 2021 em 2022 foi 35,4 35,4 nós pagamos hoje em dia mais 4% do PIB em impostos do que pagavam na altura do Passos Coelho portanto a malta que se queixa do Passos Coelho que se lembrem de criticar este homem aqui à esquerda porque pagam mais agora de impostos com menos poder de compra real do que tinham há 10 anos atrás do PIB foi António Costa hoje se muitos proprietários de restaurantes de cafés pequeno comércio lojas se estão a asfixiar é por causa de António Costa e por isso quando nós olhamos para o país que temos o que é que retiramos do nosso sistema fiscal que quem mais trabalha quem mais se esforça quem mais investe quem mais cria riqueza no sistema socialista é quem é mais penalizado e porquê? E é para falar do IRS neste caso Do IRS e do IRC porque é que não podemos fazer reformas corajosas? Porque temos um Estado que engrossa clientelas completamente e por isso tem que ir buscar aos cidadãos trabalhadores porque precisamente quer aumentar aliás não é por acaso que o governo de António Costa foi o maior sempre que em 2018 tivemos um recorde com viagens gastas pelo Presidente da República pelo Governo por todos porque temos uma clientela tal à volta do Estado Se mais pessoas percebessem como é que o seu dinheiro é utilizado pelo Estado e qual é a quantidade real de dinheiro que lhes é tirada muito mais gente não votava no António Costa nem no PS nem no PSD que nem sequer é liberal em termos económicos e nem dá incentivo à iniciativa privada muito mais gente não tenho a menor dúvida porque para uma empresa pagar um salário de 1700 euros ninguém é rico com 1700 euros podem viver minimamente bem nos estandardes de hoje enfim será uma classe média mas uma empresa gasta 3400 euros para pagar 1700 euros de salário que quando pensamos onde é que vamos buscar esse dinheiro e a sua proposta seria então todos pagarem a mesma taxa uma taxa única a desigualdade de quem ganha mais eu quero deixar aqui claro uma coisa a minha proposta é esta metade da classe política e das nomeações em Portugal são para acabar com o Chega ah finalmente exato nós temos políticos a mais dirigentes a mais não precisamos deles só aí pouparíamos melhor isto o ano passado batemos recordes com gastos de governo em viagens enfim o que já sabemos e como é que resolve o problema o nosso questão com o IRS é esta não as finanças públicas é simples se cortarmos na grande massa que isto representa e conseguimos uma taxa de crescimento decente nós nem sequer teremos que fazer muito porque a nossa proposta quer para o MI quer para o IRS isto é verdade não precisa vai demorar alguns anos atenção não é de um ano para o outro é normal que tenha uma quebra de receita fiscal não vos vou estar a enganar o André tem pouco tempo para explicar isto mas é normal que entre dois a cinco anos vocês consigam repor isso facilmente e até ter um super hábito não é complicado de tudo e ainda para mais na nossa situação económica essa é gradual nós defendemos que se alcance progressivamente uma taxa de IRS que seja igual para todos e depois dizer-me assim bom até o seu deputado como deputado até ia beneficiar disso eu que propus reduzir o salário dos deputados na Assembleia da República e dos governantes é que ia beneficiar com isso eu estou à vontade nessa matéria porque eu já propus de todas as maneiras possíveis que os nossos salários dos dois baixassem para acompanharmos os portugueses portanto a nossa proposta sim é tendencialmente para uma taxa de IRS tendencialmente seria para fazer seria para fazer a quatro anos mas também não queria deixar de responder ao IMI o IMI sobre o que eu sei que estou a ultrapassar um bocadinho o meu tempo o IMI é o imposto de facto mais estúpido do mundo nós quando compramos uma casa pagamos quando vendemos uma casa pagamos e por ter uma casa também pagamos e o que é grave não é isso é que depois andamos a pagar milhares de casas a quem não quer trabalhar e a quem não quer fazer nada com o esforço do nosso IMI depois há o Bloco de Esquerda agora se quiserem para aqui viver em Cavos 50 ilegalmente não sabemos quem é que vocês são até podem ser do Estado Islâmico venham agora se quiserem comprar uma casa e ser cidadãos dignos já não podem não é? então é uma coisa tem que seguir o tempo António Costa Sr. Deputado André Vendú sejamos claros o que o Sr. Deputado propõe é o seguinte que independentemente do rendimento das pessoas todos paguem pela mesma taxa pela mesma percentagem pela mesma exatamente e isso não é mau porque quem ganha 10 mil vai pagar mil e quinhentos percebes excluindo a isenção que não vai pagar mil e quinhentos paga muito menos mas quem ganha 10 mil vamos imaginar que paga mil e quinhentos quem ganha mil paga 150 pá o que é que ele não percebe? ou seja quem é um banqueiro por exemplo a oito anos vai pagar a mesma taxa de imposto do que paga um enfermeiro do que paga um professor do que paga um polícia o que proporcionalmente é muito mais e eu pergunto exatamente isto não é complicado vai ser matemática por amor de Deus se isto é justo é porque é igual para todos não é? o homem que há bocado dizia que eram todos iguais perante a lei porque é que não quer a mesma coisa em termos fiscais? todos iguais perante a lei não é? com a questão da isenção que ajuda imenso se a justiça fiscal é que há se a justiça fiscal é igual para todos pá não é? isto é uma contraprodução eu sei que deixou de ser inspetor tributário para ir para uma empresa de consultoria fiscal deixou de fiscalizar a cobrança dos importos para ir dar conselhos a quem quer fugir ao fisco isto é muito mal isto é conversa de bloco de esquerda ele devia ter vergonha um consultor fiscal o que vai fazer isto é muito mal portanto qualquer empresa a nível de consultoria fiscal era encerrada não é? quando na verdade os amigos de quem é que fugiam aos impostos eram os amigos dele a pessoa que era o número 2 do governo do José Sócrates a dizer uma coisa destas pá, desculpa lá porque um consultor vamos imaginar eu tenho uma empresa e portanto eu quero informações sobre que impostos é que tenho que pagar agora se dentro da lei vou voltar a frisar dentro da lei eu puder fazer coisas diferentes que me façam pagar menos impostos o que é que acham que eu vou fazer? porque quem é especialista na lei é o próprio André Ventura não é? neste caso consultor fiscal porque percebe disso é aprofundado nessa matéria portanto eu que não sei se calhar poderia estar a pagar impostos de uma forma que estaria a pagar mais mas ele diria olha que dentro da lei podes em vez de fazer isso fazer isto assim não há problema nenhum pagas menos tens mais benefício próprio e estás a cumprir a lei portanto isso é fugir aos impostos? não porque estas empresas trabalham dentro da regularidade e vamos ser honestos o António Costa isto é mesmo conversa de quem sempre cresceu na política nunca foi empresário em nome individual nunca trabalhou na vida sempre teve taxas porque vamos ser honestos connosco próprios se nós todos todos nós temos uma empresa ou somos empresários em nome individual vamos a um contabilista a um consultor fiscal seja o que for e dizemos assim olha que impostos é que eu tenho que pagar para estar dentro de tudo que é para não ter as finanças atrás de mim não sei o que mais e eu penso que tenho que pagar 25% e o contabilista ou o consultor fiscal diz-nos olha sim dentro deste regime tens de pagar 25% mas se fizeres isto e isto e isto que é totalmente legal passas só a pagar 22,5% queres assim e vocês vão dizer o quê? não não pá eu que gosto tanto de ver o António Costa nos debates e de ver o Marcelo a gastar o meu dinheiro para ir apanhar só lá a Angola e nas praias de Moçambique vou por vontade própria pagar mais 2,5% de impostos só porque sim porque sou um bom rapaz e gosto muito do António Costa e do Partido Socialista alguém no seu perfeito juízo vai dizer isto? não se vocês puderem pagar menos impostos legalmente sim senhor vamos em frente se a lei existe é para cumprir e portanto se têm que pagar menos impostos e podem dentro da lei paguem menos impostos isto é demagogia devia ter vergonha não sei se quando era jurista era o que fazia para quem esteve nos governos do Sócrates não era complicado já agora metam like isto é uma vergonha mas eu nunca fiz isto também agora há uma questão o Carlos Branco está a dizer o Gonçalo irrita-se demasiado com o Costa é pá pudera porque repara eu vivo num país onde esta pessoa atira estas postas de pescada como se fosse uma verdade absoluta e a maior parte das pessoas que eu visto não compreende patavina daquilo que é política fiscal daquilo que é um consultor fiscal e o que é que as empresas fazem ou deixam de fazer reparem que Portugal é o país que acha que os empresários ou as empresas é que são os maus da fita quando são os que mais pagam impostos pagam mais impostos do que a classe política e o partido político onde este senhor está sabem porquê? porque os partidos políticos ao contrário das empresas todas os partidos políticos não pagam impostos absolutamente nenhums não pagam zero bola e portanto eu acho uma piada acho uma piada genuinamente alguém dizer isto e no final do dia ter a lata de achar que tem razão e muita calma teve o André Ventura porque eu não a teria honestamente há uma questão que é muito clara esta é a sua já agora há uma alta que chegou entretanto que meta lá por favor eu não reduzi décimo quando eu cheguei ao governo o ano passado quando eu cheguei ao governo quando eu cheguei ao governo o desemprego estava em 12,5% agora está em 6,1% a Espanha que diz que reduziu 20% sabe qual é a taxa de desemprego em Espanha? mas não foi desculpe eu falei da religião eram 12% na altura não é? se não estou em erro qual é a taxa de desemprego em Espanha? eu mostrei-lhe a notícia agora fala de crescimento económico e de dívida pública a nível externo fala de dívida pública a nível externo e compara a Espanha connosco fala a nível de salário médio com a Espanha e compara connosco porque o salário médio em Portugal é igual ao salário mínimo espanhol e a Espanha é a 200 km de Lisboa não é? portanto fala desses assuntos fala desses indicadores económicos não pegues não e transformes a realidade toda eu gostava honestamente genuinamente gostava de ouvir e fala também do custo de vida porque eu já vivi em Espanha e gastava menos dinheiro em Madrid no centro do que em Lisboa sabe qual é a taxa de desemprego em Espanha? sou muito mais mas a questão não é essa sabe qual é a taxa de desemprego em Espanha? não sabe vou lhe dizer é 14,5% mas a questão não é essa se prefere a taxa de desemprego de 14,5% aos 6,1% estamos ainda ditos agora o senhor deputado não não por isso é que ele contrata a taxa única de IRS que ele não compreende as percentagens o senhor deputado o senhor deputado fala muito mas em regra tem aquela tática que é clássica digamos das pessoas da sua família política que é pega num caso procura generalizar procura generalizar e o Costa agora e o Costa agora que vem para o Chega e para o ID Ganda Costa o Costa agora vem para o Chega Ganda Costa se é típico da nossa família política é pá traga o gajo eu não sei o que é que ele está a fazer em vez de tirem o Costa dos socialistas de centro-esquerda e mandem no Pó e D temos à espera dele temos à espera do Costa e isso depois leva-o a mostrar muitas fotocópias mas depois pouca realidade está a ver sabe é que diminui 20% e ficar em 14,5% em 14,5% mas diminuiu sobre a lei o senhor desculpe lá nós estávamos em 12,5% estamos em 6,1% no pico da crise chegámos aos 8% baixámos para 6,1% e o senhor quer me convencer que os 14,5% da Espanha é melhor do que os 6,1% quer esclarecer também aqui uma questão a questão da carga fiscal é óbvio que preocupa e eu pergunto-lhe então quando é que é tempo para baixar os impostos ele vai dizer que baixou os impostos mas é mentira ele não baixa impostos senhores se não é agora e porquê que não se baixa o imposto do IRC para aliviar as empresas muito bem como sabe a nossa carga fiscal tem vindo a reduzir e tem aumentado não os impostos nós não vemos nenhum aumento de impostos teve há bocado o senhor deputado falava dos restaurantes eu eu não sei o que é que é de dizer nesta eu eu quando eu fico eu fico estupefacto fico estupefacto desculpem eu às vezes eu acho que a melhor coisa olha era o que a Joacine diz isto é mentira portanto eu não consigo honestamente meus caros não consigo genuinamente porque eu vou voltar a frisar o que mencionei anteriormente há 10 anos atrás Portugal isto é mentira olha mentira obrigado querida Jo beijinho para ti sua louca beijinho beijinho e antes do teu comentário Diogo Pereira deixa-me só frisar que isto é completamente mentira completamente mentira em porcentagem do PIB que é o principal indicador que nós temos a nível daquilo que é a carga fiscal genérica nós pagamos hoje hoje mais 4% em termos percentuais do PIB do que pagávamos há 10 anos atrás com o Passos Coelho com o período de ajustamento com o FMI a chatear-me-nos a cabeça diariamente por causa da banca rota em que estávamos envolvidos neste caso situados e além disso uma das grandes apostas em termos de aumento fiscal do próprio governo do PS foram os impostos indiretos ou seja aqueles impostos que funcionam com uma taxa única de IRS em que a porcentagem é igual para todos os impostos diretos são aqueles impostos sobre o rendimento que são progressivos ou seja aumentam consoante a vossa quantidade de rendimento os impostos indiretos são sobre o consumo ou seja a porcentagem é igual independentemente do vosso rendimento e portanto o coeficiente orçamental será sempre maior para as famílias ou para os indivíduos que tenham salários mais baixos isto mais uma vez é um sinal de hipocrisia deste senhor já agora um coeficiente orçamental é a parcela percentual de gasto que vocês têm num determinado setor de rendimento do vosso salário e portanto este senhor o que está aqui a fazer mais uma vez é enganar o povo português porque o povo português percebe zero de política fiscal porque os governos em democracia não querem que as crianças os adolescentes e até os próprios adultos tenham literacia para perceber as mentiras que estas pessoas andam para aqui a dizer portanto além de aumentar os impostos como aumentou nos últimos oito ou sete anos além disso a razão pelo qual mais cria desigualdade segundo a ótica do próprio António Costa foi o investimento na subida de impostos indiretos então ele devia estar calado entretanto tive aqui uma doação do Diogo Pereira Diogo muito obrigado pela tua doação e tu dizes-me o Gonçalo fica tão nervoso com o Costa que até pede para meter like de forma autoritária eu já dei o like é pá ó Diogo desculpa lá eu às vezes deixo-me levar um bocado pela emoção porque isto afeta as nossas vidas já obrigado pela tua doação e aproveito também para pedir o like às pessoas não é porque como diria André Ventura não meter like é uma vergonha senhor deputado vergonha portanto se meterem like é pá agradeço imenso mas eu chatei-me com isto genuinamente porque nem é tanta questão ideológica é questão da falta de honestidade intelectual porque eu podia ter aqui alguém como o Rui Tavares que é muito mais enfim não vou dizer muito mais pronto também deixei-me levar pela emoção Diogo deixei-me levar pela emoção isto às vezes nem deve acontecer mas pronto eu podia ter aqui um Rui Tavares que é minimamente mais honesto intelectualmente e muito mais poderoso intelectualmente porque sejamos honestos o António Costa é um básico eu lembro-me perfeitamente quando o Carlos Guimarães Pinto acho que foi o Carlos Guimarães Pinto se virou para o António Costa e lhe perguntou senhor primeiro-ministro você sabe qual é a diferença entre o PIB numeral e o PIB real e o António Costa não respondeu ou fugia sempre à resposta ou neste caso à pergunta e eu fico preocupado honestamente e eu acho que as pessoas deviam ficar preocupadas portanto o chefe de governo o chefe de governo que vem aqui falar de política fiscal é o mesmo chefe de governo que quando perguntado o que é que é o PIB nominal ou o PIB real vai responder ah não sei não sei isso é seu detado isso não importa para nada no final do dia eu recebo o meu eles recebem os deles e as indemnizações da TAP são mais caras do que o John Brooks do Benfica que foi vendido por 500 mil euros não é? já pensaram nisto há indemnizações da TAP que custam mais do que as vendas dos jogadores é pá é impressionante impressionante fantástico fantástico portanto é pá ó Diogo muito obrigado pela tua doação peço desculpa desde já o meu autoritarismo mas se puderem meter like eu faço agora o pedido de uma forma um bocado mais cordial e simpática se puderem é pá agradeço e benço pode ser que a minha tensão arterial diminua um bocado muito obrigado meu caro amigo um grande abraço para ti é pá e olha ser aqui bem-vindo o Paulo M Silva ofereceu 5 apoios é pá Paulo muito obrigado muito obrigado o Paulo ofereceu 5 ministros não sei quem é que são mas o Francisco Guerreiro recebeu um apoio Francisco muito obrigado o apoio é a quem se torna ministro do canal tem acesso a a conteúdo exclusivo quem se quiser tornar ministro tem um botãozinho que diz aderir são 2,99 por mês tem direito a mais de 60 live streams vai aumentando a cada exclusivas que só estão disponíveis para ministros 10 a 20 vídeos exclusivos e 18 imagens personalizados que os meus ministros vão mandar agora para o chat portanto malta muito obrigado muito obrigado e quem está no iphone não aparece aí se estiverem na app do youtube tem que ir ao google chrome que aparece o aderir mas pronto é pá Diogo muito obrigado pela tua doação meu caro amigo mantendo-te por aqui connosco e a mesma coisa para o palco ofereceu os 5 ministros muito obrigado e um grande abraço a todos os meus novos ministros que eu aqui no chat não consigo ver já tento ver aqui quem é que é vamos continuar muito obrigado a todos um grande abraço eu recordo que a primeira decisão que uma das primeiras decisões que o meu governo tomou foi baixar o IVA da restauração e na altura é tacadíssimo o Dr. Rui Rio dizia que o IVA da restauração era preciso mantê-lo alto que era uma folga para momentos de crise não era isso que o Rui Rio dizia não era isso que o Rui Rio estão a perceber é pá é isto que é mas ele é esperto porque ele está a dizer não é a minha intenção defender o Rui Rio mas ele efetivamente não dizia isto mas ele é esperto porque ele está a descredibilizar a imagem do André Ventura ao falar do suposto líder da oposição ou seja a dividir eleitorado e a confrontar esses mesmos dois eleitorados foi esperto da parte do Costa agora embora esteja novamente a mentir nós baixamos o IVA da restauração baixaram o IVA da restauração mas aumentaram todos os outros que em proporção geral aumentaram genericamente portanto dizer que diminuíste um para depois justificares o aumento tutelar do resto da política fiscal é mentira Esvacine querida obrigado e aquilo que tem efetivamente aumentado a receita é o facto do emprego ter crescido mentiroso mentiroso pá desculpa lá mentiroso é pá mentiroso mentiroso o que aumentou a receita foi o aumento da carga fiscal nós até podemos argumentar que o aumento do emprego proporcionou um pouco do aumento da receita fiscal mas o que aumentou a receita fiscal primordialmente na altura em 2021 foi o aumento da política fiscal socialista e em 2022 ou neste caso já em 2023 o que tem vindo a aumentar a receita fiscal do Estado porque não para de aumentar nem sequer já se pode argumentar que é o emprego ou o aumento dele ou a diminuição do desemprego como quiserem é assim o aumento da inflação porque se pagam mais em termos do custo dos produtos em termos absolutos mesmo a porcentagem sendo a mesma vai ser maior infelizmente os rendimentos também terão aumentado o grande aumento tem sido nas contribuições para a segurança social e o que tem permitido reforçar a estabilidade da segurança da segurança social essa tem sido essa tem sido a primeira razão agora agora André Ventura pode responder e eu queria ainda abordar mais alguns assuntos é muito simples sabe que não está a ser sério quando diz que uma porcentagem não é uma porcentagem desceu ele não sabe isso André ele não sabe o António Costa nós estamos a falar de um indivíduo que tirou 19 a direito é doutor em direito fiscal se não estou em erro ou em direito penal já não me recordo acho que é penal portanto estamos a falar de alguém que é especialista na área jurídica no caso do António Costa estamos a falar em alguém que não é especialista em nada e eu volto a frisar todos os grandes portugueses foram especialistas em alguma coisa Dom João II na política externa por impulsionar os descobrimentos da forma que impulsionou daí ser o príncipe perfeito Marquês de Pombal na vertente arquitetónica por ter reconstruído Lisboa Salazar nas finanças públicas Sá Carneiro e Mário Soares pela questão da implementação democrática se vocês quiserem colocar o André Ventura na questão jurídica ou na questão da justiça e depois temos António Costa que eu tento procurar alguma coisa em que ele seja especialista e a única coisa que eu encontro que ele fica marcado para a história é pelo seu famosíssimo é lá mais nada muito honestamente o que é triste eu 20% desceu 20% agora o que é que faz o 20% desemprego já lhe disse desculpe em Espanha a taxa de desemprego é que depois de 20% agora o que eu lhe vou dizer agora é o seguinte o seu primeiro-ministro veio aqui como se tivesse feito um milagre econômico só o ano passado isso foi o António Salazar não o Costa já agora deixa-me agradecer aqui a doação da União Nacional da Roubalheira Portuguesa mentiroso bof no comment é verdade o Costa quantas mentiras ou o NRP já conseguiste contar quantas mentiras é que o Costa já deu eu aposto para umas 15 não foi se calhar até mais o que em 8 minutos te fala é obra a cada 30 segundos o homem manda uma peta fantástico o NRP muito obrigado pela tua doação o Filipe Anselmo diz-me já agora meu caro amigo muito obrigado pela tua doação tu dizes voltei para Portugal e estou a acabar um técnico-profissional de informática do IAFP e acho que isto só serve para camuflar a taxa de desemprego verdade porque isso contabiliza como emprego havia muitas coisas há muita coisa que o governo faz genericamente até vou pegar um exemplo que acontecia na altura do Sócrates que é para melhorar os índices de Portugal porquê? porque muitas das vezes Portugal para o recebimento dos fundos da União Europeia está dependente dos bons resultados em determinados indicadores por exemplo a nível da educação olha exato falávamos das tangas lá está ela grande a Jô beijinho para a Jô portanto a nível de determinados indicadores sociais económicos políticos culturais Portugal depende de bons resultados aí para receber os financiamentos da União Europeia e o que é que acontece? espera deixa eu falar exatamente e o que é que acontece neste caso em concreto o que vai acontecer é que no caso de Portugal não conseguir atingir estes resultados ficamos comprometidos com sanções económicas portanto na altura eu recordo-me que Portugal queria passar a escolaridade obrigatória na altura do Sócrates para o 12º ano para ter melhores resultados a nível dos índices de educação na União Europeia o que é que o Sócrates fez? criou as novas oportunidades na prática as novas oportunidades não davam uma preparação intelectual que o ensino secundário dá mas nos indicadores efetivamente isso demonstra é como a questão do emprego sazonal muitas das vezes faz-se a comparação do desemprego consecutiva ou seja nós comparamos o desemprego com o mês anterior mas o que se deve fazer até é em taxas de variação homólogas ou seja comparar o mesmo período do ano anterior porque nós sabemos que por exemplo há determinados empregos que existem no verão a nível de part-time são muito sazonais e o emprego nessa altura aumenta exponencialmente portanto isto pode ser uma analogia que é verdade pode ser uma analogia que é verdade e não está longe de ser verdade Filipe mas olha desde já agradeço-te a tua doação agradeço-te também o facto de seres ministro e desejo-te também muita sorte no curso que estás a tirar se quiseres dar aí o teu feedback e se aqui a malta te poder ajudar com alguma coisa estás completamente à vontade meu caro amigo um grande abraço para ti e mantente aqui connosco é um gosto 400 mil portugueses foram enviados da classe média para a pobreza é o seu legado o seu legado são 400 mil novos pobres o seu legado são 500 mil pensionistas que perderam poder de compra o ano passado em 2019 esse é que é o seu legado pena é que Rui Rio nunca lhe tenha dito isto e tenha que ser o líder do Chega a dizer-lhe isso é que literalmente não disse aliás eu tenho um vídeo no meu segundo canal em que é o único dia em que Rui Rio fez a oposição para quem quiser ir ver é um bom discurso mas pena ter sido o único e qual é a proposta concreta a andar para o lado é muito é muito proposta concreta para acabar com a pobreza mas deixe-me só dizer isto porque o Sr. Branco não é verdade e portanto eu queria mostrar aos portugueses como é verdade que estão aqui as nomeações de António Costa de António Costa ultrapassaram 11 milhões só as nomeações do governo a par temos reparem que por causa reparem qual foi o alarido maior a TAP o Papa Palco ou as nomeações o Papa Palco foi o mais barato e mesmo assim foi o que teve mais alarido os bombeiros que recebem 297 não obstante que o Papa Palco poderia ter menos custo não obstante euros este é o seu legado dê as voltas que quiser que o espetou tributário isto é o que conta para os portugueses é que enquanto uns se enchem os bolsos as suas clientelas políticas à volta do seu governo outros recebem 297 euros ficaram feridos por nos defender em pedrago e em muitas situações André Ventura rapidamente medidas concretas para combater a pobreza para passar para dar o direito de resposta também nós precisamos nós precisamos nós precisamos nós precisamos eu vou voltar rapidamente vou voltar a dizer que infelizmente medidas concretas eu já propus baixar o meu próprio salário o seu partido votou contra baixar o salário dos políticos eu votei a favor sabem quanto é que ganha um deputado na Assembleia da República 3.600 euros isto sem as ajudas de custo portanto pode ir até aos 4.000 euros se não estou em erro estou à vontade eu quero subir aos outros salários propusemos duplicar as penas porque a corrupção vocês votaram contra propusemos uma série de coisas vocês votaram sempre contra por isso não tem grande não tem grande não tem grande tutorial mas vamos ao crescimento económico não não medidas concretas para acabar com a pobreza rapidamente nós temos três grandes linhas de atuação o primeiro é promover um crescimento económico a sério e isso faz-se não com medidas distribuir por quem não quer trabalhar e não quer fazer nada mas com atrair investimento direto reparem quando dizem que o Chega não é liberal como por exemplo os professores da iniciativa liberal vêm dizer que o Chega não é liberal se a prioridade de um partido é a questão do crescimento económico nomeadamente através de atrair investimento quer estrangeiro quer nacional isso parece-me tudo menos estatizante não é? agora se me disserem que o Chega é menos liberal economicamente que a iniciativa liberal sim é mas não deixa de ser liberal economicamente isto até é uma vertente bastante liberal do mercado estrangeiro e nacional para isso precisamos de um sistema fiscal efetivo positivo e não o sistema que temos e o Sobranista perceberá alguma coisa da fiscalidade eu acho que percebe o André aqui exato o André aqui foi simpático entretanto o NRP ofereceu 5 apoios é pá o NRP muito obrigado pá tu ofereceste ao Echoes of the Times ao Daniel Pereira ao Rui Pedro Santos Furtados ao Filipe Coutinho ao Daniel Rodrigues meus caros amigos bem-vindos aqui aos ministros pessoal muito obrigado muito obrigado pá sejam todos bem-vindos sejam todos bem-vindos aqui ao Clã dos Ministros é um gosto receber-vos têm direito agora a mais de 60 lives 10 a 20 vídeos e 18 emojis personalizados maltinha mandem os emojis aí para o chat que eu sei que vocês gostam entretanto é pá é lá espera lá espera lá que é para ver se eu não me esqueci de mais nada ah não foi subscrição exato entretanto o Filipe Anselmo fez aqui uma doação já está a acabar o IFP arranjou um estágio na TAP a ironia a ironia pá Filipe deixa-me já dizer-te é lá é lá e está os seus ministros todos a entrar Filipe deixa-me só dizer-te uma coisa que é eu pensei bom ele está a estagiar pode não correr muito bem está dependente mas agora que eu sei que entraste para a TAP meu querido pá agora eu fico mesmo a rezar para que sejas despedido muito honestamente isto em condições normais não seria normal mas eu sei que quando fores despedido vais receber uma indenização de 500 mil euros portanto pá no dia em que fores despedido tu liga-me a dizer Gonçalo finalmente consegui e eu vou dizer é para a ganda Filipe eu sei que já me pagaste alguns pastéis de nata olha exato estás a ver estás a ver eu sei que já me deste alguns pastéis de nata lá na live mas hoje vais-me oferecer mais um portanto meu caro amigo agora falando um bocado mais a sério parabéns espero que corra tudo bem no teu estágio tá epá e vai dando aqui notícias à malta não é já agora se quiseres dizer estás em que parte a nível logístico contabilístico ou é mesmo na parte da aviação por curiosidade apenas mas pronto olha meu caro desejo-te a maior das sortes ok epá e olha que corra tudo bem vai certamente correr e se porventura receberes uma indenização de 500 mil euros epá olha aceita-se os outros podem também não podes não é o problema é que enfim há uns que são filhos e há outros que são enteados meu caro muito obrigado pela tua doação e mantendo por aqui connosco e muita sorte aí com o estágio tá bem que corra tudo bem sabe que o nosso sistema é o mais burocratizado com mais taxas e taxinhas quem nos está a ver sabe muito bem eu vou-lhe dar este exemplo sabe quantas taxas ambientais existem de flip aí na programação vi agora o teu já agora o André vai dizer acho eu mas acho que são para aí 500 ou 600 taxas ambientais só para vocês terem noção 500 ou 600 taxas ambientais mas há mais de 600 exato agora pensa o que é ser empresário em Portugal o que é ter um negócio em Portugal é um inferno e sabe quem criou esse inferno foram vocês ficou muito claro porque deixou a administração tributária para passar e vai à mesma coisa epá 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 aqui o Bacon de Falante epá não consigo compreender para a consultoria para a consultoria fiscal isto é ridículo primeiro é mentira não é verdade se o povo português tivesse conhecimento a nível fiscal e a nível económico e literacia financeira ele não dizia isto porque sabe que era refutado na hora e já agora o fact-checking do Polígrave que é gerido pelo irmão do António Costa que faça fact-checking a isto que faça fact-checking a isto e depois diga já que adoram fazer fact-checking aos outros façam fact-checking ao irmão do diretor de informação do canal da SIC porventura é irmão deste gajo pá por favor em matéria de pensionistas vamos lá ver o seguinte o Sr. Deputado ainda outro dia no debate com o Dr. Rui Rio confrontou o Dr. Rui Rio com o corte das pensões mas convém lembrar que o PSD que não era só o Dr. Rui Rio fazia parte do PSD de todas as pensões o Sr. Deputado também era mas eu era dirigente é pá o Ventura em 2011 o André na altura tinha aqui 27 anos o André Ventura na altura nem sequer era dirigente do PSD o André na altura devia ser militante base da juventude o André tem o quê? 40 anos ele nasceu em 83 exato fez 40 agora há pouco tempo portanto ele em 2011 tinha menos 12 tinha 28 anos tinha 28 anos ele nem sequer era dirigente do PSD portanto agora vamos ver uma coisa ele nem sequer tinha nenhum cargo portanto eu agora vamos imaginar o PS eu em vez de andar a responsabilizar o António Costa pelo que ele anda a fazer e a pegar-me num militante qualquer que não tem cargo nenhum na JTS e dizia não o clube é tua é exatamente o que o António Costa está a fazer ao André é ridículo é ridículo se ele quiser acusar o passo-escolhe pode acusar e com razão com razão aqui com razão agora pá não faz sentido também era militante do PSD que cortou as pensões mais o senhor deputado malta já agora metam like estamos quase nos 800 likes para lá caminhamos faltam só 50 likes metam like o senhor deputado depois disso foi candidato do PSD já foi depois ou seja depois disso quem ouve o Costa a falar parece que foi meia hora depois disso foi candidato do PSD não foram 6 anos 6 anos depois não é? portanto é a mesma coisa que eu dizer que pá o António Costa depois da primeira bancarrota foi candidato pelo PS não é? na altura em 76 com o Mário Soares quando ele tinha pai de 12 anos ele foi candidato pelo PS portanto também é responsável pela bancarrota do Mário Soares entre aspas ele é responsável pela bancarrota do Sócrates portanto também esteve no governo do Sócrates e do Guterres portanto este artista este artista é responsável ele era ministro da justiça na altura do Guterres era o número 2 do José Sócrates no governo do Sócrates portanto responsável no Pantan responsável na bancarrota e agora responsável pela maioria absoluta mais miserável que nós já tivemos na história do país portanto o problema eu começo a achar que nem sequer é o PS é o António Costa porque ele está no Guterres ele está no Guterres ele está no Sócrates e está nele próprio infelizmente infelizmente entretanto queria agradecer ao Paulo M. Silva que se tornou ministro ô Paulo já não tinhas tornado ministro isto apareceu aqui novamente e ao NRP que ofereceu mais chica pois é pá ao NRP obrigado eu agradeço-te genuinamente um grande abraço para ti o André Castro tornou-se ministro um grande abraço o Gazur tornou-se ministro grande Gazur um abraço para ti Gazur espero que esteja tudo bem contigo meu caro o Daniel Silva também o Gabriel Monte também um abraço para vocês os dois e a Dora Dora um beijinho para ti Dora um beijinho para ti e o João Luz também está cá um abraço João Luz um abraço pá ao NRP muito obrigado e o Paulo Pinto também se tornou ministro Paulo um grande abraço agora este foi os paulos os dois os paulos meus caros muito obrigado sejam bem-vindos agora aqui a Ministros têm direito a mais de 60 lives a quase 20 vídeos exclusivos e a 18 emojis personalizados como este da Porquinha Pepa e do Guterres no corpo do Churrec porque é o Homem dos Pântanos vamos ouvir o senhor deputado quer portar muitos cargos políticos mas nos últimos anos não houve cargos políticos é que não tenha sido candidato só foi candidato a vereador foi candidato a deputado candidato a presidente da república outra vez candidato a deputado está sempre a candidatar mas o que é que isso tem a ver e a dizer que quer acabar o que é que alguém dizer que quer acabar por exemplo a iniciativa liberal também defende uma redução do Estado mas se não forem para o Parlamento não podem votar a favor não é? a única forma eu não sei se o António Costa é um reacionário mas a única forma de alguém reduzir o tamanho do Estado é ser reacionário e andar a destruir as instituições democráticas por fora fisicamente não acho que seja isso que ele está a apelar espero eu espero eu porque o senhor deputado fala, fala, fala mas depois é preciso ver o que é que faz o senhor deputado fala muito da corrupção no dia 19 de novembro no dia 19 de novembro no dia 19 de novembro é o dia internacional do homem já agora para quem não sabe é um dado curioso o senhor deputado estava numa reunião em Bruxelas pois faltou à Assembleia da República e sabe o que aconteceu nesse dia nesse dia foi o dia em que foram não votados dois diplomas fundamentais já tinham sido votados na primeira comissão foram votados os dois foram votados os dois diplomas fundamentais de combate à corrupção foram aprovados por todos os deputados está aqui no diário da Assembleia da República por unanimidade e depois acrescenta-se registrando-se a ausência do Chega ou seja no momento da verdade em que é a confetar o senhor deputado não está estamos a ficar com poucos minutos para terminar fala, fala, fala mas não vai André Ventura a responder é esta ausência da votação e por isso ele diga assim comigo não passa passaremos pá passaremos sim senhor estás onde? onde é que está a tomaria absoluta? porque na sondagem já não está meu querido vai sair daí eu confesso não passa passaremos passaremos meu querido olha os 14% olha os 14% deixa então responder a André Ventura sobre esta ausência da corrupção primeiro isso não é verdade porque eu fui na primeira comissão votei esse tipo agora uma coisa que eu nunca esperava era ver António Costa trazer o tema da corrupção para cima da mesa linda é agora vergonha vergonha exatamente exatamente o ministro da justiça de José Sócrates trazer a corrupção para cima da mesa é dobradar aos céus Portugal não desculpa agora tenho que dizer isto João Portugal com o governo de António Costa passou para a 33ª pior posição no ranking da corrupção nós estamos atrás do Botsuana quase o Botsuana essa potência económica e social sobre o seu governo em 2019 havia 15 autarcas arguídos por crimes económicos 14 eram do Partido Socialista mas tenho mais para lhe dar neste momento no seu governo e eu tenho aqui para mostrar que eu sei que isto é chato eu tenho factos ao contrário dos seus outros opositores que brincam consigo ou não 8 governantes seus estão a braços com a justiça então eu vim aqui falar de corrupção e do André Ventura sempre devia devia era pedir o seu primeiro ministro tem que vir então que a quantidade de corruptos no partido dele tinha que vir tinha que pedir desculpa aos portugueses pelos inúmeros casos de corrupção que o Partido Socialista gerou por estarmos a julgar um ex-primeiro-ministro que nos tirou milhões e ainda diz que o dinheiro estava no cofre da mãe e meus caros nós vamos pagar uma indenização ao Sócrates não se esqueçam disso do pai ou de alguém e nós estamos hoje todos a pagar isso se juntarmos aos corruptos que não querem fazer nada temos um país miserável António Costa responder a esta questão e avançarmos para a outra só antes agora é o momento final não é? vai o António Costa falar malta estamos apenas a 14 likes dos 800 se meterem 14 likes agradeço não é? escusamos de chamar os botes do caso para mim não há filhos nem enteados ai não? ah lindo alguém que tira print a isto lindo lindo pá fantástico olha para eles tão bonitos até combinam nas gravatas já viram olha para eles lindos parecem os palhacinhos no circo ali não é? que engraçado que engraçado fantástico André Ventura por favor deixe-me responder estamos perto do final do debate para mim não há filhos enteados e ninguém está acima da lei seja socialista ou não seja socialista qualquer socialista que viola a lei tem que ser responsabilizado e é uma vergonha para o Partido Socialista agora eu digo isso hoje e digo isso sempre o senhor deputado é que vai variando a posição que o senhor educado temos que terminar António Costa olha eu fui ministro da justiça sim do Engenheiro Terres ele diz isto com orgulho o homem que disse que colocou Portugal num pantano político ele vem a público dizer isto com orgulho eu se fosse eu se fosse ministro da justiça do Guterres ou o número dois do Sócrates eu nunca mais fazia política na vida dedicava-me à agricultura ia vender farturas para o Estádio da Luz qualquer coisa abria um negócio de croquetes fazia qualquer coisa mas de certeza que não me candidatava a primeiro-ministro e nessa altura fiz um conjunto de legislação de combate ao terrorismo de combate à criminalidade organizada de combate à corrupção porquê que ele fez isso? sabem porquê que ele fez isso? e curiosamente coincidiu com a altura do processo Casa Pia mas sabem porquê que ele fez isto? porque foi na altura do 11 de setembro e não sei o quê e para a comunidade internacional o combate ao terrorismo ficaria sempre muito bem nomeadamente para as instituições europeias não foi para uma questão genérica porque se ele tivesse efetivamente preocupado com o combate ao terrorismo o ano passado em 2021 ele não tinha permitido que membros do Estado Islâmico andassem a trabalhar livremente em Portugal porque isso aconteceu não é mentira podem pesquisar e o senhor deputado antes de ser deputado foi fazer uma tese para que doutoramento em 2013 portanto não foi no século passado foi há oito anos atrás onde toda a tese não sei se já reparou é contra a legislação que eu fiz com o Ministro da Justiça bom, meus senhores temos que terminar temos que terminar toda a legislação contra o terrorismo António Costa contra a Aventura haveria muito mas se a tese não está toda disponível como é que o António Costa sabe disto? porque só parte da tese é que está disponível porque o André Sócrates acho eu acho eu mais para debater mas temos que terminar temos que terminar foi o André Sócrates na sua tese meu senhor que ele vai ultrapassar esta outra crise portanto eu acho que isto é impagável a última questão porque se não terminamos com os dois a ninguém se entender eu fiz o mesmo combate à corrupção para o Ministro da Justiça e faço agora António Costa o senhor ministro potenciou a corrupção André Ventura e António Costa estamos a chegar a fim meus senhores reparem que o Costa não interrompeu o debate inteiro ele não interrompeu durante nenhum tópico só a breves momentos mas nada de mais e só começou a interromper quando a conversa foi chegar ao tópico da corrupção porque sabe que aqui perde inerentemente peço-vos por favor lá em casa ninguém vai malta por favor agora likes que já caminhamos para os 900 estamos em 814 portanto acho que ainda chegamos lá entender vamos terminar o debate preciso mais uma uma questão eu pergunto-lhe António Costa até porque vamos terminar com o André Ventura uma vez comecei por si em caso do Rui Rio vencer as eleições e por aquilo tudo que vimos aqui que o senhor diz não passará eu pergunto-lhe já disse-se perder que se demite mas o PS deve ou não ajudar um eventual governo PSD e impedir que fique refém do Chega já que diz que não passará há uma forma muito simples de fazermos isso que é assegurámos uma maioria do Partido Socialista e condições de governabilidade ao Partido Socialista e ele conseguiu isto infelizmente ele conseguiu isto pela falta de literacia um povo com literacia financeira ao ouvir o que este senhor disse isto eu disse neste debate durante aquele dia nunca na vida com certeza teria 20% dos votos para uma questão de proximidade cultural e ideológica mas nunca na vida conseguiria 40% como conseguiu ele consegue isto devido à ignorância do povo português uma vergonha exatamente devem ser nós temos nós temos neste momento eleições criadas por uma crise política onde desde o bloco de esquerda ao Chega todos os partidos se uniram para derrubar o governo do Partido Socialista interromperam o esforço nacional da recuperação puseram em causa o combate à pandemia mas qual esforço opá desculpa lá mas qual esforço mas qual esforço ninguém acredita nisto um país que tem na altura déficit orçamental acima do expectável segundo os critérios de convergência a dívida é exatamente a mesma situação mas qual esforço que nem sequer aproveitou favoravelmente o clima e a conjuntura económica de forma favorável para aquilo que era a conjuntura económica daquele espaço entre 2015 e 2019 e vem dizer isto e neste momento é preciso responder a essa crise garantir estabilidade temos que terminar António Costa eu adorava debater com o Costa eu convidava-o aqui agora adorava debater com ele acha que o PSD afastar o Chega da governação? não o que o PSD deve fazer é ajudar Portugal a desenvolver-se ajudar os portugueses a viverem melhor é essa a missão do Partido Socialista não é ser é essa a missão do Partido Socialista e é essa a missão em que estamos focados quanto ao Chega e ao PSD isso é um problema do Chega e do PSD António Costa temos que terminar e esse é o maior perigo eu vou já terminar de facto o grande perigo dos partidos como o Chega é quando começam a ter capacidade de condicionar e influenciar os partidos democráticos e isto e isto foi o que lhe valeu a maioria absoluta as pessoas acharem que o Chega é um papão antidemocrático e não sei o que mais aquela lenga-lenga do medo e a cultura do medo que ainda dá votos a esta pessoa impraticável porque as pessoas podem discordar do Chega podem discordar na vertente da visão conservadora na vertente da visão económica na vertente da visão soberanista ou em política externa ou na questão da segurança e da justiça podem mas o fundamento basilar do regime preferencial do Chega é democrático independentemente de discordarem da visão conservadora no final do dia o partido é democrático eu por muito que discordo do PSD em vários aspectos porque cada vez mais são de centro-esquerda do que outra coisa qualquer eu reconheço que a base de pensamento é democrática percebem? portanto isto no final do dia é apenas desonestidade intelectual porque uma coisa é discordarmos ideologicamente outra coisa é não sermos sensatos em termos ideológicos para com aqueles que se autodeterminam democráticos mas nós na nossa soberanceria política vamos dizer que eles não são nada daquilo que eles dizem ser portanto era a mesma coisa que eu estar aqui a dizer eu sou o Gonçalo autodetermino-me como Gonçalo Sousa mas o António Costa vinha aqui dizer não, não tu chamas-te Raquel Varela estão a perceber é exatamente a mesma coisa e quando começam aqui a baralhar e já vimos ontem o doutor André Ventura o seu doutor André Ventura tem mesmo que terminar André Ventura a mesma pergunta quem me dera que o André Ventura tivesse convencido o Rui Rio e mais gente à prisão perpétua se calhar muitos dos teus amigos tinham passado por esse regime a nível jurídico pergunta ou seja se o PSD vencer agora é este o momento e reparem na diferença de tempos o Costa tem praticamente 2 minutos e 13 segundos a mais do que o André vejam agora 2 minutos e 13 é imenso e apesar das suas exigências que quer pôr ao PSD for aceito quase mais 20% está disposto a sacrificar-se e fazer parte de um governo do PSD para afastar por exemplo um apoio e uma aliança com o PSD o Chega neste momento tem um grande objetivo tirar António Costa da governação e o Partido Socialista e a razão é simples e ficou hoje aqui claro faremos todos os sacrifícios que for preciso para isso isso significa abdicar das suas reivindicações junto ao PSD significa que temos que olhar para o eleitorado ver a força de cada um e que medidas é que podem trazer agora senhor primeiro-ministro desculpe lá é que o seu tutorial não abona muito na justiça como o seu primeiro-ministro sabe muito bem tentou interferir num dos casos muito bem André Ventura ia bem lindo reparem 13 minutos contra 11 e 10 13 e 5 contra 11 e 15 portanto 2 minutos de diferença e ao mínimo segundo onde nós vemos a questão do processo de casa-pia vir ao de cima o João Adelino Faria enfim pivô da estação pública pede imediatamente para acabar o debate desculpe eu tenho eu tenho o mesmo tempo o pessoal do primeiro-ministro eu sei que se calhar não me querem deixar de fazer isso e há escutas suas por todo o lado a tentar interferir no processo de casa-pia e isso não é muito bonito também foi o mesmo primeiro-ministro que disse e a caladinha a cara dele e é aqui que o Costa perde o debate o debate foi equilibrado porque enfim não se falou muito também debates de 20 minutos isto é uma palhaçada mas o debate foi minimamente equilibrado talvez com um bocado de vantagem para o André mas aqui o André ganhou o debate no final eu sei que agora é penoso para olhar para o tempo e eu tenho que falar o mesmo primeiro-ministro que disse que queria afastar sim sim o senhor ministro tentou interferir no processo de casa-pia portanto não tem ganho historial na justiça mas há mais o senhor primeiro-ministro disse assim o Banco de Portugal deve ficar fora da luta política e da conflitualidade e nomeou o seu ministro das finanças para o Banco de Portugal o senhor primeiro-ministro a mim não me dá lições de corrupção sabe porquê? porque nós estamos aqui por uma razão para combater a corrupção o clientelismo os gastos instalados no Estado há anos e há décadas que o Partido Socialista tem gerado em Portugal e o senhor primeiro-ministro não desculpa agora sou eu que tenho que terminar e o senhor primeiro-ministro sabe que o que tem o PS gerado no último ano nos últimos anos é mais despesas com clientelas mais cargos políticos aumento de remunerações de pessoas ligadas à sua volta e eu penso que ainda tem um minuto e portanto se há historial que o senhor primeiro-ministro não tem aí há carinha dele a olhar para o tempo do género e agora é que já me papaste não foi e há retaguarda e pela frente não é António Costa isto às vezes quem se põe a jeito não é quem diz o que quer ou o que não quer mas reparem outra coisa que eu já nem me lembrava o António Costa nomeou para governador do Banco de Portugal o Mário Centeno qual é que é o problema disto? o governador do Banco de Portugal avalia o trabalho do Ministro das Finanças o que é que isto quer significar? que o governador do Banco de Portugal Mário Centeno vai avaliar o trabalho do Ministério das Finanças liderado pelo Ministro das Finanças Mário Centeno não é? fantástico era a mesma coisa que imagina eu tinha um debate como já tenho às vezes não é? eu tinha um debate com a Leonor Rosas com alguém enfim com qualquer pessoa que vocês queiram dizer com o Alexandre Pozo com o Miguel Costa seja o que for e depois eu ia comentar num painel de análise o meu próprio debate sou eu mais ninguém portanto era isso que ia acontecer o que aconteceu com o Mário Centeno grande António Costa a carinha do bicho a carinha do bicho alguém pode tirar a printa isto para depois fazermos um meme? pá lindo é o de luta é o de luta contra nenhuma corrupção o Chega faz dessa a sua bandeira cavalga isso porque quer melhorar a vida dos portugueses e há uma coisa que lhe garanto Sr. Primeiro Ministro eu não vou descansar enquanto o Partido Socialista não seja afastado da esfera do poder porque isso é o que deve fazer lealmente um opositor mas não vou descansar enquanto os corruptos em Portugal aqueles rendeiros que vocês geraram desta vida os rendeiros os salgados e os sócrates que vieram o rendeiro olha coitado o seu partido sejam postos onde devem estar que é na prisão e era aí o que eu gostava de dizer muito obrigado começou e outro terminou e eu vou parar já aqui porque o genérico ainda tem direitos de autor bom acabou aqui o debate pessoal eu devo desde já dizer que já não via isto desde que o dia se calhar já vi isto mas só vi isto em direto na altura o António Costa não esteve mal no debate fazendo aqui uma análise genérica ao debate acho que foi um debate minimamente renhido porque o debate tem 20 minutos porque se o debate tivesse uma hora o António Costa era esmagado porque a partir deste momento o André Ventura tinha a faca e o queijo na mão porque a partir do momento em que há a acusação a nível jurídico do António Costa no processo Casa Pi dos amigos dele dos rendeiros desta vida já agora para quem não se lembra em 2007 o Partido Socialista passou um cheque de 7 mil euros ao render sem razão absolutamente nenhuma portanto é uma coisa particularmente interessante pessoal eu queria dizer-vos que pronto a live agora como já acabámos aqui a react eu ia só pedir-vos como faltam menos de 50 likes antes de terminarmos eu gostava só que fôssemos chegar aos 900 likes por favor agradecia-vos imenso faltam apenas 49 likes e portanto era para fecharmos e ficávamos aqui apenas a dialogar a dialogar um pouco antes da live antes da live terminar e ficávamos aqui com o Costa a rir-se sabe um senhor batata do Shrek não parece um bocadinho só assim de leve o NRP já criou tantos ministros que daqui a pouco o PS convida-o para o partido como encarregado de gestão de taxa não é verdade o NRP a União Nacional da Roubalheira Portuguesa já me deu mais ministros do que o PS deu ministros ao Costa e olha que não é difícil olha que não é difícil muito obrigado ao NRP o Paulo Pinto fez-me uma doação de 2 euros pá Paulo Pinto muito obrigado e devo-te já dizer que a tua foto é muito interessante nunca serás acusado de racismo pela foto que tens meu caro muito obrigado pela tua doação se quiseres fazer uma pergunta estás completamente e confortavelmente à vontade para me questionar sou-te-o de ouvidos ao contrário do António Costa quando deveria ter sido interrogado pela justiça no processo Casa Pia meu caro muito obrigado portanto só quero chegar aos 900 likes vamos respondendo aqui a umas questões antes de irmos embora dê-me só um momento faltam 21 likes portanto se não se importarem viva o PNR diz o R.L.G. Meper viva o PNR o PNR já não se chama PNR chama-se ERCT consideras as 9 páginas do programa do Chega na altura uma boa ideia se sim porquê considero foi uma medida muito contestada na altura mas eu sou-te honesto eu não acho que tenha sido mal porque sejamos honestos quais são as pessoas que leem programas políticos tirando as pessoas politizadas ou que fazem da política a vida quer em termos de análise de estudo ou de prática neste caso como o André Ventura o António Costa quais são as pessoas que leem exatamente exatamente quais são as pessoas que leem programas políticos ninguém a Iniciativa Liberal lançou um programa político de 600 páginas nada contra cada um faz o que quer e eu até acho bem pronto tenho aprofundado e exposto o pensamento dessa forma agora num panorama real ninguém vai ler isso enquanto se tivermos um programa basilar com as 9 principais medidas do programa de governo do Chega bom nesse caso em concreto eu acho que é muito mais apelativo para o cidadão comum porque as pessoas têm que trabalhar têm que cuidar dos filhos os mais novos têm que estudar têm que ir para os treinos têm que ter vida social e portanto não há tempo para andar a ler programas de 600 páginas ou até de 100 páginas como é o caso do Partido Socialista ou do PSD portanto mais vale ter uma mensagem direta para o povo do que propriamente estarmos a gastar tinta, papel e paciência para aquilo que os portugueses não vão conseguir ter tempo de entender o Chega fez ao mesmo tempo um conjunto de 100 medidas que estão presentes no site para quem quiser ver porque disseram ah o Chega não apresenta propostas apresentou simplesmente o programa é uma síntese ou uma sintetização daquilo que é as 100 medidas apresentadas pelo Chega para governar Portugal que estão disponíveis no site agora para propaganda em termos do programa de governo eu acho que foi uma boa ideia e o Gabriel Mitá Ribeira até disse uma coisa que eu achei muito engraçada e eu sou apologista disso é pá teve nove páginas porque não conseguimos ter menos eu acho muito bem a mensagem tem que passar de forma direta as pessoas têm que perceber de forma simples e concreta o que é que cada partido defende e não será com debates de 20 minutos porque é muito complicado reparem foi um debate de 25 minutos 13 para um lado 12 para o outro mas em 25 minutos 8 perdeu-se a falar da questão da pica do André Ventura é pá desculpem lá não faz sentido não acho que seja de todo mas pronto achei uma boa ideia e sou o primeiro a defender essa ideia por mais criticável que ela possa ser não tenho a menor dúvida maltinha 11 likes antes de fecharmos aqui o tasco os programas políticos são longos de propósito que é para o português comum não ter pachorra de ler e perpetuar a política precisamente o Luís aqui o Luís Semento faz um comentário acertadíssimo por isso é que eu sou a favor de um programa de 9 páginas e gostei ainda mais quando o professor Gabriel Meita Ribeiro disse ainda deviam ser menos entretanto o Paulo Pinto já fez aqui uma doação de 99 cêntimos Paulo muito obrigado se quiseres fazer uma pergunta estás completamente à vontade estás completamente à vontade não respondeste espera ai eu não vi não vi não respondeste à minha pergunta de dois meses de ministro qual é que era Carlos Branco que eu respondo já desculpa lá pá desculpa lá podes meter aí que eu respondo com todo o gosto desculpa lá espera a Carolina estava a dizer eu discordo até hoje com o programa de 9 páginas o Gabriel Ribeiro pode defender isso durante 50 minutos e isso não torna a opção boa até dentro do partido houve controvérsia e isso tem a sua razão eu discordo Carolina porque vou muito ao encontro do comentário do Luís percebes os partidos políticos fazem os programas longínquos longos neste caso e fazem-nos e transmitem-nos de forma amassadora que é para as pessoas terem mais distanciamento da política e isso sempre foi uma prática em Portugal eu acho que é uma forma fácil de aproximar as pessoas dos programas políticos e da participação política acho que é uma vantagem acho que é uma vantagem Gonçalvo e esse debate e esse debate ficou famosíssimo por causa das minhas interações com a menina do PAN porque a menina do PAN estava constantemente a dizer que ah não sei o que tem que já não sei qual é que foi eu tenho que rever esse debate se quiserem um dia até faço react desse debate porque isso foi uma coisa genial genial mas ainda bem que gostaste desse debate porque nós na altura estávamos a falar da questão da fiscalização da comunidade cigana e não sei o que mais e eu falei na altura por este e este fator nós temos que controlar a fiscalização daquilo que é a comunidade cigana porque não pagam impostos não estão inscritos no mercado de trabalho formal 90% não concluem o ano portanto dentro desses desculpem lá isto já não está a chatear portanto dentro desse âmbito o que nós temos que fazer no final do dia é fiscalizar e perceber o que é que tem que acontecer e ela a menina do PAN vira-se para mim e diz ah porque o que tu disseste aqui foi discriminação e não sei o que o que tem que haver é uma fiscalização e eu disse pois mas querida foi isso que eu disse portanto não tenhas medo de concordar comigo pá tu tens que vir para o Chega tu tens que vir para o Chega a malta começa a se rir e não sei o que não sei o que mais e ela começa a discordar por discordar as pessoas começam a se rir e depois eu disse e ela ah mas essas pessoas têm que respeitar a lei portuguesa e não sei o que e eu por isso mesmo tu não queres mandar vir para aqui as pessoas para o país e elas começam a respeitar a lei islâmica porque senão vinhas tu para aqui para o debate com uma burca na cabeça é isso que tu querias mas quem é que está a falar da lei islâmica e não sei o que mais pronto a vir na vida espero genuinamente que ela não pratique mais política neste país não por uma questão de censura mas por uma questão de qualidade não é? política é um dia triste na política se ela participar em debates mas em caso contrário enfim que se mantenha feliz na sua vida mas foi isso Diogo é pá ainda bem que gostaste do debate ainda bem que gostaste do debate quem organizar mais debates pá eu estou disponível para participar dois meses no cargo dá direito a quantos pastéis de nata? é pá dá direito a dois pastéis de nata um pastel de nata por cada mês boa malta chegámos aos 900 likes como será o crescimento do Chega nos Açores? acho que conseguirá três deputados acho que continuará a crescer a questão da governação não foi a melhor e acho que isso afetou um bocado o Chega em termos do crescimento geral mas mas em todo o caso é possível que o Chega continue a crescer nos Açores bom malta vou terminar a live vou só aqui sair daqui perdem lá como é que isto é exatamente perdem oi não exato perdem e já está bom pessoal já agora é verdade antes de irem embora por favor não vão embora porque há uma notícia importante eu deixei de estar banido no Instagram voltei ao Instagram malta eles me mandaram um e-mail a dizer que se enganaram e não sei o que e não sei o que mais portanto é assim para quem ainda não me seguia no Instagram eu pensava que eles me tinham banido mas afinal não quer dizer baniram-me não é? baniram-me meteram-me de castigo no canto da sala mas já estou de volta portanto vou mandar-vos aqui o link os links do Instagram e não sei o que estão aqui na estão aqui na descrição mas eu estou a mandar o link do Instagram para o chat o Instagram é topgoncaldesouza para quem quiser seguir ok está aí perdem lá estou aqui a mandar pera está aqui grande Instagram voltámos estamos a caminhar para os 3 mil seguidores eu tenho que arranjar aquela coisa do verified porque assim sabem porque é que a conta foi abaixo? porque devem andar uns chicos espertos a denunciar o conteúdo e a conta vai abaixo mesmo aquilo não tendo razão para ir abaixo eu até no Instagram até me modero e nem respondo a ninguém nem falo com ninguém a mesma coisa no Twitter portanto é pá vou meter aí está aí o Instagram os links também estão na descrição eu já meti aí o link do Insta e estamos aqui a caminhar para os 4 mil seguidores no Twitter e para os 3 mil no Instagram portanto é pouco e pouco em dois meses é porreiro vamos lá voltei ao Instagram voltei 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 ao Instagram está aí o Twitter também o Twitter é portanto está aí disponível para vocês meus caros podem ir seguir lá e pronto bom meus amigos sigam-me aí nas redes sociais o Rumble o link também está aí na vergonha exato vergonha o Rumble muito obrigado pela subscrição André um grande abraço para ti bom malta muito obrigado a todos pela presença aqui na live amanhã não sei se é live ou não logo vejo há vídeo no segundo canal certamente peço desculpa isto de falar duas horas mas bom meus amigos ainda bem gostaram do vídeo de hoje espero que tenham um bom fim de semana muito obrigado a quem se tornou ministro a quem fez doações aos meus ministros já da velha guarda enfim toda a gente que apoia o canal hoje o Paulo Pinto enfim o Carlos Branca enfim toda a gente sem querer pormenorizar mas pronto meus amigos é isso meus caros metam like subscrevam e partilhem sigam-me no instagram em topgoncal de sousa e no twitter em mashtoxic underscore e é tudo por hoje meus caros metam like subscrevam e partilhem e acima de tudo cultivem-se e até à próxima